Eu não consigo descrever a minha alegria, senhoras e senhores. Tá de volta o meu, o seu, o nosso, Patflix. E não é como qualquer jogo, é com um dos mais esperados de todos os tempos, God of War Ragnarok. Seja muito bem-vindo, mano. Pra você que não sabe como funciona, no Patflix a gente foca em terminar o jogo, fazendo modo história. Antigamente eu fazia vários vídeos ao longo do dia, com uma duração ok, mas agora com as mudanças do YouTube, algoritmo e tudo mais, vai ter que ser um padrão. Todo dia, por volta das 11 horas da manhã, aqui no canal do YouTube, um grande vídeo de God of War Ragnarok vai sair. Pra que você assista ele e não perca nada, você pode pausar o tempo, se você tiver sido logado numa conta, e o histórico da sua conta do YouTube tiver ativado, é só você parar de assistir, quando você voltar o vídeo vai estar no mesmo trecho. Se não, salve esse vídeo, compartilha ele, não esquece de marcar o assistir depois, criar uma playlist, ou salvar a playlist dele que tá aqui na home do canal também, pra não perder. Certo? E como eu falei, em Patflix a gente vai direto ao ponto, vocês sabem como funciona, tem a série do 2018, caso você queira assistir, que é um clássico aqui, quando a gente fez. Vamos começar, senhoras e senhores. God of War Ragnarok. Eu já comecei, criei um save, fiz o inicinho do jogo, só pra ver áudio e tudo mais. Tudo certo? Nada resolvido? Quando chegar no ponto, eu sei até um ponto ali do jogo, quando chegar nesse ponto eu aviso vocês, e aí vai ser tudo novo. Então, vamos que vamos. Eu estou muito, mano, mas eu tô muito empolgado. Sério. Vambora. God of War Ragnarok. Já deixa o seu like, se inscreve. E ele tá na tela. Eu não falo nas cutscenes, tá? Eu silencio o meu microfone, pra que vocês vivam essa experiência comigo. Bem forte. A gente conversa durante a gameplay. A gente conversa durante a gameplay. A gente conversa durante a gameplay. Olha, tá indo caçar sozinho. E agora? Pra casa. A tempestade vai piorar. Cuido delas. Deixou de ser aquele menininho fofinho, né? Virou um pré-adolescente estranho. É a puberdade. Ela faz isso mesmo. Eu passei por essa fase. Ainda tô nela, né? Por causa dessas bochechas. Deixou de ser aquele menininho fofinho. E cadê? Desculpa. Desculpa. O horário atrapalha. É um clima, né? O Kratos, ele traz na expressão facial dele, né? Trabalho magnífico do Rafael Grassetti. Salve, Rafa. É nóis. Ele traz, né? Na expressão facial dele, né? Até mesmo na postura dele. Um peso de um passado conturbado, né? Matou deuses, né, mano? Matar deuses tem consequências, né? E ele traz, ele carrega essas consequências nele. Eu acho isso muito foda no personagem, sério. Vamos lá. Ó. Quer ajuda? Pronto. Olha que carinhosinhos. Que bonitinho, né? Tem abracinho. Que legal, né? É legal ver isso, né? Eu tô tirando sarro aqui, mas... Mas é legal ver o... Calma aí, caralho. Sobrevivendo ao Fimbo Winter. Olha ao redor. Dá pra acessar as configurações das câmeras, mas a princípio, vamos embora. Volte para casa. Espero que o Fenrir tenha dormido. Talvez ele coma quando a gente chegar em casa. Fenrir? Ele está bem doente, Andrés. Eu sei, mas... Ele estava um pouco melhor ontem. Antes de piorar. Se continuar comendo, eu não vou desistir dele. Bom. Ouviu isso? Ouvi. É ela. Confirmo o quê? Ela quem? Mentira, eu sei, tá? Vou parar com isso. A proteção não fica longe. De novo não. Prepare-se. Volker! Ah, não apertei nada. Ah, tá. Use ele pra contornar. Ela não ia desistir tão fácil, né? Ela nunca desiste. Fique atento. Tizia lobinho! Tizia lobinho! Olha ela lá! Ai! Ai! Fota ele! Peguei! Nossa, uma atriz, né? A gente tem que fugir dela! Estão tentando! Lá em cima! O que ela tá... Cuidado! Caraca! As árvores, elas estão caindo! Essa foi por ponto. Caralho, chatíssima. Eu não quero lutar com você! Tudo é lá! Nossa, que cabeçada! Quem você? Segure firme! O círculo de proteção está perto! Ah, não! Freya, não somos seus... Por favor, eu não quero fazer isso! E aí? E aí? RANDULES! 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 Rápido! Vai, 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 vai! Passamos pela proteção. Conseguimos! Vamos para casa. Speck, Svana, vamos! Desculpa por não ter conseguido atirar. Eu não queria que atirasse. Eu ainda espero que ela fale. Você salvou a vida dela. Matei o filho dela. Não tem como esquecer isso. É. A famosa faca de dois legumes, né? Você mesmo, o Fimbulwinter. Não parou de nevar desde aquele dia. Acha que isso vai melhorar? Algum dia. Mas o pior ainda está por vir. Temos que ser fortes. Eu faço. Moleque tomando todas as iniciativas. Vou pegar o cerro. Todas. Podem comer. Podem comer. Carinha de orgulhoso, né? Comeram? Nem comeram, né, Atreus? Atreus. Tudo bem, garoto? Tudo bem, garoto. Você está bem? Eu sei. Também senti saudade. Cadê a comida? Está com fome? Vai, garoto. Você tem que comer. Come. O que foi? É muito grande? É. Isso aí. Bom garoto. Atreus. Está chegando a hora. Você tem que se preparar. Para quê? Ele está comendo. Ele quer viver. Ele está morrendo. Você é um bom garoto. corajoso. 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 Rápido e forte. Mas pode descansar. Tá bom? Eu vou ficar bem. Você pode partir. Você tem que partir. Sofna. A vida saindo do olhinho da Ana, desculpa chat, é bonito né? Venha, vamos treinar. O que? Não. Está no meio da madrugada. A noite não detém nossos inimigos. Por quê? Pra quê? A única coisa que a gente sabe fazer é treinar. Não é suficiente. A gente não pode só se esconder. Não nos escondemos. Nos preparamos para uma luta para a qual ainda não estamos prontos. Agora vá. O tempo está acabando. As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok. Teremos guerra. Seja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu tenho que sair. Descobrir quem eu sou, quem é Loki. Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Eu só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Pelo jeito nem vamos saber. Eu posso ficar um pouco com o Fingir antes de enterrar ele? Eu posso ficar um pouco com o Fingir antes de enterrar ele? E eu reconheço essa cara feia de longe. Você pode me falar do que aconteceu? O lobo morreu. Ah, não. A lama é pendurada. A lama é pendurada. Não. Como tal, rapaz? Nada bem. E vai enterrar o animal. Ah, droga. Tá certo, cara. Boa noite. 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 O que é que aparece? Vai me acompanhar? Sei. Está pronto? Caminha como se carregasse o próprio Ymir nos ombros. Essa caça é sua. Eu sigo você. Tudo bem, Resmungão. Abatido há pouco. Pelo menos não sofri. Tenho que decifrar seus grunhidos? Me diga o que pensa. É um predador. Um louco? Sim. Predadores matam. É a ordem natural das coisas. Suas palavras são equivocadas. E não vai. Vamos. O lobo doente fora do círculo de proteção. Ele conseguiu entrar. Como eu disse. Devíamos ter agido. Não era problema nosso. Agora é. Um problema não precisa bater na porta para ser nossa responsabilidade. Se podemos reduzir o dano que ele pode causar, devemos agir. Por que se esconder e não fazer nada? A gente não se escondeu. ouve? Não. 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 Não, não. Eu vou fazer isso. Eu vou ter que levantar essa Ele sempre Legal porque a gente teve muito pouco Muito pouco do relacionamento Dos dois, né E A impressão que a gente tem em 2018 Até rejoguei um pouquinho esses dias Ih, cara, é É até uma Meio que idolatria dele, né Por ela, assim É uma paixão muito louca, assim, muito forte O tempo tá acabando, querido E há muito a se fazer Cara 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 Olha quem vai penduradinho ali Ih, as coisas já vão se alinhando Encontre Atreus Já tem um registro do Mimir Aqui temos, ó Rastros, né Da caça Vamos ver Rastros em direção ao rio congelado Deve ter sido onde ele enterrou Os dois lopes estão ali Vral Vral De novo Mas isso é mais do que uma lembrança É muito legal, né Porque, assim, a gente tem uma Sempre a visão nórdica, né Pelos reis nórdicos E aqui é um pouco, tipo assim Não, a gente tá vendo os gigantes, né Já comecei naquela esquiva Servida, filho Cheguei Sangra É humano Ota, tomei, hein Merecido O foi Peraí Peraí, eu preciso de espaço Tome Malditos invasores Não deviam estar tão perto Ó, a neve, o que fez O círculo de proteção Tem uma árvore logo ali, não é? Pedra de saúde, show Ih, rapaz Olha que dó Bicho bonito Urso morto Pelo quê? Um urso maior Ferido A luta arruinou a árvore Temos que achar o atreus É, com as feras selvagens e invasores a solda Ele pode ter buscado abrigo Siga a trilha Vamos achá-lo Isso aqui É a decisão de game design Muito legal, né? Porque ele simplesmente mostra Que é um jogo Que apesar de muitas vezes ser linear Ele vai te dar opções, né? De caminhos Exploração e tudo mais Peraí Tem coisa aqui Só uma informação Acho que tá importante Pra você que tá me acompanhando É A tela do vídeo Né? O que você tá assistindo Eu configurei pra ela ficar um pouco mais visível Então é tudo um pouquinho mais claro pra vocês Um pouquinho mais colorido Pra Pra que vocês consigam enxergar 100% A minha tela é um pouco mais escura, tá? Zold Me esconder do Odin É É sensato não chamar atenção Depois de matar três parentes dele Ele vai se vingar É por isso que o atreus tem que aprender A sobreviver sozinho Ah Tem a ver com a profecia Só porque os gigantes retrataram a sua morte E um mural cheio de previsões certeiras Não acredito em profecias Certo Ótimo É que sorte Sabia isso aqui não É Tá bom? Então assim Vocês estão vendo por exemplo É muito mais cor Muito mais luz do que eu A minha tá bem mais escura É uma questão de placa de captura Né? De bypass e tudo mais Não tem muito o que fazer Mas se por acaso eu não ver alguma coisa Não fiquem bravos Mas a gente viu coisas que desafiam a lógica Então falando como o homem mais inteligente e vivo Não tenho a menor ideia Segure o triângulo pra congelar o machado E intensificar o próximo ataque corpo a corpo ou a distância Nossa bicudaça Opa! No bloco, hein? No parryzão perfeito Sem reação, né, amigão? Tem rastros na neve E tem um acampamentinho Tem coisa ali em cima Tem uma merda essa porrada aí Eu nem vi se eu defendi ou não Na verdade eu queria ir ali, ó Mimir, será que eu consigo? Acho que deve ser pra esse lado daqui, ó Opa! Batedor invasor Tá, é diferente Nossa! Muito bem Preciso treinar uns combinhos, né É É o que ele costuma dizer Tochas E a trilha entra na caverna A gente sabe pra onde a gente tá indo A gente consegue entrar de fininho Ou pode fazer isso Ué Eu não podia deixar passar, né, o Mimir, carai Tem chances que são únicas Salvou os lobos desses invasores? Não Não faz muito tempo que estão aqui Morte de cima Corre em saldo de uma borda E quando estiver no ar, precisa no R1 Pra usar o ataque morte de cima Brau! Brau! Nossa, aqui já é um dos negocinhos Eu enxergo muito pouco Ai, sabe o que eu travei agora? Porque eu queria testar um negócio Eu queria tentar deixar o machado com gelo e bater Nossa, tá legal Colou uma espiral de gelo ali Depois lá pra dentro Vamos ver mais Eu acho que tem Hacksilver Importante a gente ir pegando bastante Porque a gente sabe que daqui a pouco a gente tromba Ferreiro, né E os upgrades nesse jogo Pelo menos no último Eram fundamentais Porque Se você não fizesse o mínimo do upgrade No outro jogo Você se lascava, né Eu percebi que eu tampei a barra de vida, né Com a câmera nessa posição Vou ter que subir ela um pouquinho Assim, eu não tomei nenhuma porrada até agora Tá, então tudo bem Aqui é o ponto perfeito Desculpa, tá, gente Como eu tô gravando em 4K É Opa, onde se tinha saldo? É... Fica um pouco complicado, né Fazer todo o processo Gravar as câmeras, né Eu tô gravando também Tô fazendo um backup da gameplay Pra poder fazer vídeo editorial Então, assim Preciso... Normal, né Acabei de começar a gravar Vou cometer algumas erradas Alguém irritou o urso Tô vendo nada Aquele é atacar de longe Cuidado, cara Beleza Não tinha fácil, né Bom, a gente matou Criaturas gigantes Dragões Monstros Mantícoras Aí vem uns Os malucos aí Que tão dormindo aqui Tinha uma soneca Na caverninha Caralho Ele tá brilhando muito em vermelho Tem alguma coisa... Ah, tem um baú Será que dá pra pegar ele? Acho que eu vou subir e pular Subir e pular Boa Às vezes vocês vão ver olhando pro lado Porque quando eu não enxergar nada A tela da placa de captura Como eu falei Tá um pouquinho mais clara, né O jogo Já começa, mano Qual foi? Qual foi? Ah, entendi Isso, eu rebato eles na parede Sem chance Podia ter pulado Podia Você está aqui Eu acho que o Atreus veio em busca de abrigo Seguiu em frente quando viu os invasores E o urso foi atrás dele Uma fúria impressionante, sem dúvida Acha que o urso perseguiu o Atreus? O urso podia estar machucado E o Atreus foi atrás dele pra ajudar Você conhece ele? Atreus, onde você está? Ai Lago o braço, ur safado Bior Opa Opa, opa Opa Nossa Quebrou minha guarda Ah, dá quebra de bloqueio E me deixa vulnerável Entende? Ai Vixe Ai Larga Você cometeu o erro Oh, yeah 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 Outro pé, esse vai me quebrar o bloqueio Ai Nossa, pésada Hum, ai me lasquei Calma, ai pra cá Vermelho, pulei Nossa, peguei Cravei Não 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 O que é isso? O que aconteceu? 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 Éh! O que aconteceu? Égas aí! O que assistiu? O que aconteceu? O que aconteceu? deus e tudo mais, né? Então, a morte do Fenrir, né? Em teorias. Então assim, né? É uma reflexão. Manda aí nos comentários se você tiver alguma noção, alguma ideia, alguma... sem spoiler, né? Se souber, não, mas se você tiver alguma ideia do que pode ter acontecido. Ah, C.I. Eu não queria. Intenções não importam. Que dó. Só as consequências. Então, o que a gente faz? Nada. A natureza cuidará do resto. Que dó, né, mano? Dos dois ursinhos. Já não tá muito frio. Estamos quase em casa. Esse foi. E foi, calma. Ai, o que eu tô fazendo, burro? Atrás de você, cuidado! Atrás de você, né, Atreus? Caralho. Será que da hora? Foi depois de pular, ele tem um ataque diferente. Eu não sabia disso, não. Nossa. Vários desses caras. Foi a mesma coisa a noite toda. Acho que tavam dentro do círculo quando eu arrumei ele. Eu queria que o templo de Tira ainda funcionasse pra gente sair de Midgard. O Fimbo Winter afeta todos os eleis. Tá, mas... Será que ia ser pior do que aqui? Ae, Svana. Você não tá assustada. Você é uma garota corajosa. Boazinha e corajosa. Isso aí. Ele é bom com elas, mas não é surpresa. Bonitinho, né? Vamos, moleque. Garoto. Caralho. Essa noite foi agitada até demais. Mas confesso que foi um pouco como nos velhos tempos. Nós três andando juntos por uma parte da floresta até então, desconhecida. Já faz um tempo que tá com a gente. Se é o que quer dizer. Ah, bom. É um cansaço, imagino. Caçar cervos é sempre a mesma coisa. Como é que você fica cansado e nunca dorme? Existem outros tipos de cansaço, rapaz. Verá quando for mais velho. Agora, descansem bem, caras. As coisas sempre são melhores de manhã. O que foi isso? Seu arco! Chegou a hora. Quem é você? Posso entrar? Eu trouxe hidromel. Você não vai gostar da minha companhia. Ah. Com certeza. A gente vai conversar bastante. Olha o tamanho do Thor. Caralho, muito, muito pica, né? Muito pica. Ih, olha lá. Corvos. Bela casa. Bela casa. Bela casa. Olha o olhinho azul lá atrás, brilhando, ó, do corvinho. Podia ter dito antes de eu servir. Por que está aqui? Só estou sendo educado. Por que está aqui? Calma e irracional. Se o momento exigir calma, sim. Eu diria que o momento exige calma. Sim. E cara. Mal-entendidos. 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 É só não procurar briga comigo e eu não procuro com você. Claro, isso significa que aquele ali tem que parar de procurar o Tyr. Que? É... A gente sabe o que você anda fazendo. Pode parar. As ideias do Tyr morreram. Ele morreu. Entendeu? E aí fica mosquitos. Vou melhorar a proposta. Pode ficar com o prisioneiro que roubou de mim. Isso mesmo, eu sei que está aqui, em algum lugar, seu velho malandro. Por que deveríamos acreditar? As suas promessas já valeram algo. Olha ele aí, meu velho parceiro de crime. Ele está mais magro. Ele mente até mesmo quando diz a verdade. Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom. Você vai gostar dessa proposta. Eu resolvo sua dívida com a minha ex. Tiro a freia do seu pé. Seu filho fica... Seguro. É o que você quer, não é? O que me diz? Não. Seja rápido. Até que enfim. Me unir com o lado. Esperei por isso. Você não é daqui. A gente tem uma tradição. O pagamento de sangue. Você me deve o seu sangue pelo que tirou da minha família. Você vai ver. O que começa o God of War Ragnarok, senhoras e senhores. Vamos embora. Ai. Tá. Isso vai ser bem difícil. Vamos lá. Eu não queria lutar com o seu irmão. Ai. Tomou. Concentra. Ai. Quebrou. Ai. Foda-se. Fúria. Vai. Calma que eu ainda não me alia e encontrei ele não. Vamos embora. Vai, Kratos. Vai, Kratos. Vai, Kratos. Vai, Kratos. Vai, vai, vai. Ai. Caralho. Só isso. Você estava finalmente me mostrando alguma coisa. Como é que você. Peguei. Eu da guerra. Assim eu posso só dar coisa do fantasma de Esparta? Sim. Eu sei o que eu sou capaz. Quero ver. Nossa. Agora sim é uma luta. Então vamos lá. Agora sim é uma luta. Chama, Thor. Chama na porrada. Você tem que ser melhor que isso. Amigão, você não consegue encostar em mim. Se eu for melhor que isso, não sobra nada. Tome. Bloque. Desculpa pela estado a ti, seu pau no cu. Se você não está lutando sujo, você não está lutando, né? Ai. Caralho, essa doeu muito. Ótimo. Essa doeu também. Tome. Moleque, a gente está tretando com o cara com o Mjolnir, velho. Muito foda, né? Para. Aqui, ó. Isso aqui é outra coisa. Dá para usar. Ai. Os seus filhos morreram por causa de sorte. Que bestil. Você acha que pode vir aqui, virar papai e ter uma segunda chance? Não é assim que funciona. Você é um destruidor, como eu. Ué, eu morri, galera. Eu digo quando acaba. Eu não vou embora até ver o tal matador de deuses. Levanta. Eu queria ver suas lâminas, mas elas não vêm quando vocês chamam. Aí, ó. As lâminas, ele queria. Ele queria ver. E essa é a última coisa que ele ia ver, né, rapaz? Esse é o papo. Para de se segurar. Ai. Filha da puta, né, mano? Olha essa cena. Deixa ele por último. Mesmo morto. O que você disse? O Moody veio até nós porque tinha medo de você. Ele morreu pela sua mão. Olha o exemplo de pai falando. Isso parece familiar. O que? Não importa. Eu tô cagando pelo pneu de pai. Eu quero ver o deus da guerra. Vocês começaram isso, mas eu vou terminar. Ai. Meus filhos, não perderam pra isso. Me mostra quem você é. Na verdade, seus filhos perderam pro Atreus, né, irmão? E ele era literalmente uma criança, tá? Só pra deixar mais clara ainda a situação. Esse é o deus estrangeiro que venceu o palco. Deus estrangeiro é muito foda, né? Esperto. Mas isso não basta. Ai. Ouch. Esse é o homem que deu o tom de figo na rainha Valkyria. Rainha Valkyria. Caralho. É isso? Agora sim. Já entendi por que os meus filhos perderam pra você. Mesmo nessa... Sua forma fraca. Mas eu... Não sou como eles. Quanto ao seu filho, o pai de todos tem planos pra ele. Olha a música. Olha ele aí. Esse é o deus da guerra. Sua dívida de sangue tá paga. Até mais. Falei que ele ia conseguir. Kratos. É o Sindri e o Brock. Foi uma luta e tanto. A gente pode ir. Pra casa agora. Odin está com o Atreus. Ah não. Vou preparar um portal. Vamos lá então. Não é longe. Thor. Ah, cadê? Ver no códice. Cadê? Códice, códice, códice. Aqui. Amigos e inimigos. Há muitas diferenças entre Thor e Baldur. O irmão dele, Baldur, lutava desenfreadamente com a intenção de causar dor. Thor é mais calmo. A sede dele é pela luta em si, não pelo sofrimento que ela causa. A força do ataque dele está à altura dos inimigos mais poderosos que já enfrentei. O martelo Mjolnir é apenas um complemento para o poder dele. Cada golpe ecoa com a morte e a destruição que eles já causaram juntos. Ele decidiu terminar a nossa luta antes do tempo. Foi bom pra nós dois que ela não tenha chegado ao fim. Caralho. Pesado, né, mano? Deu diálogo durante a luta. Você está fazendo novos amigos. O Mjolnir não é uma belezinha. Você sabe que foi a gente que fez esse martelo, né? Você já mencionou. Eu sei. Só não sabia se você estava escutando. Pelo menos foi bom ver o Machado segurar a barra. E segurou, né? Era o objetivo afinal, né? Criado para segurar a barra do Mjolnir, né? Foda, né? Legal também de saber disso. Explica bastante coisa. Aê, só mais uma coisa, grandão. Se os Aesir apareceram na sua porta, então o círculo de proteção já era. Depois de mandar o Odin embora, você tem onde passar a noite? Não me refiro à cabeça falante. Não vou abandonar minha casa. É mesmo? E o que vai impedir o cretino de todos de vigiar você ou de mandar os corvos picarem a sua casa até cair enquanto você dorme? Nada. Vai atrás do garoto. E eu vou falar com um conhecido nosso e pedir para você ir ficar na casa dele. Deu uma força, né? Porque realmente... Bicho! Eu estava indo te procurar. Está ferido. Você está? O que ele queria? Pagar pelo telhado. E... Ele me convidou para Asgard. Ah, é? Quando saíram, eu não ouvi mais. Eu... Eu disse que não. Óbvio. Bom... Por que eu estava procurando o Tyr? Se eu dissesse que ia atrás dele, você não ia deixar. E escondeu a verdade. De mim. Eu queria contar. Queria mesmo, mas... Agora que sabe, vem ver uma coisa. Não. Você vai querer, acredita. Acredita. Traiu minha confiança. Deixa eu consertar. Deixa eu mostrar o que eu achei. Além do mais, a gente ainda vai ver o Odin. Ou o Thor. E eles podem vir aqui e fazer buracos na nossa casa quando quiserem. Só tem um jeito de afastar eles. E eu acho que sei como. Senhor. Puxou. Chama. Pegue suas coisas. Armaduras e equipamentos melhoram atributos como defesa para ajudar Kratos a sobreviver. E força para causar mais dano. Equipe-se antes de se aventurar. Pressione X para ver. Equipe-a armadura. Então, no caso aqui. Deixa eu ver. 5, 3, 3 e 6. Eu prefiro uma que tem mais força, velho. Matar os inimigos mais rápido. Aumentar está na hora de personalizar o Machado do Leviatã. Ok. Pressione L2 para o menu de armas. Abra o menu do Machado. Selecione complemento. Bônusinho de força mais 2. E aí eu posso apertar ainda detalhar para ter um pouquinho mais de noção, né? Beleza. Ele ainda já tem a lâmina do caos, mas elas não tem nada. Só o cabo dela que não é personalizável. E a fúria da cólera também não tem mais o que fazer, né? Daqui a pouco eu vou precisar aumentar as habilidades, mas acho que eu nem tenho XP ainda para nada. Está pronto? Está pronto? E fica com o troco, canalha! Tem a moeda no cu, rapaz. Vamos embora. Para onde vamos? Para o templo no Bosque Selvagem. Por quê? Vai ser mais fácil explicar quando a gente chegar. Odin está no código. Cadê ele? É conhecimento de inimigos. Assim como fez o filho dele antes, Odin veio até a nossa porta. Ele não busca vingança por Baldur, mas fala de paz e inércia. Odin alega que Atreus está procurando Tir e pediu que ele pare com isso. Não me agrada que ele saiba melhor do que eu o que o meu filho está fazendo. Embora eu não aprove o que o Atreus fez pelas minhas costas, não vou tolerar que os deuses deste reino venham à minha casa para dizer o que devemos ou não fazer. Se ele não quer que procuremos Tir, é provável que seja exatamente isso que devemos fazer. Devo ressaltar que ele ofereceu um acordo de paz se não fizermos nada. Se eu não fosse bem aconselhado, teria me sentido tentado a aceitar. Mas a ameaça dele à Freya tornou isso impossível. Ela pode continuar sendo um perigo, mas me aliar ao ex-marido dela é inaceitável. Ó, quem apareceu. Ele disse que não liga mais para Jotunheim. Que os gigantes podem ficar com os segredos deles porque ele já impediu o Ragnarok. Será que ele sabe que todos os gigantes morreram? Eu estou é com medo que ele não se enforte mais com isso. O que ele quer? O que aconteceu? Tão perto de casa. Invasores guerreando entre si? As flechas não são deles. Tem outra coisa aqui. Hum. Eu parei depois da luta do Thor, tá? Só que eu tinha falado no começo lá. Não dá, né? Vocês imaginaram que eu... É recente. A hora que eu comecei a lutar com o Thor, não tinha como parar mais, né? Isso. Aí eu terminei. De vez o feitiço de proteção. Quase na ponte. Acho que a ponte já era. Vamos ter que achar outro caminho para o tempo. Por que veio a esse lugar sozinho, rapaz? Eu tive sonhos me chamando para cá. Sonhos. Bonito. Sonhos. Nossa. Aquele ainda está vivo. Não. Pode de perto. É invasores agora? Quem está fazendo isso? A gente esperava. Nossa. Deve ser nossa inimiga. Agora a gente tem que combar a lâmina do caos, né? Para tirar escudo de gelo. Quem anda pendurando invasores assim? Ela invasor. Espera aí, garoto. Deixa eu ver se não tem nada aqui para trás. Né? Sempre tem. Viu alguma coisa lá embaixo? Sempre tem, caro mimir. Sempre tem. Não dessa vez, caro mimir. Não dessa vez. Tinha a bolsinha ali, né? Nem vi que eu peguei a ajuda desse Raxiber. E ali, ó. Aqueles ali estão mortos. Aqueles ali é uns cadáver mortos. Nossa, faz que raio isso é isso? Alguma coisa forte e perigosa. Fique atento. Aham. Vou ficar muito atento. Bom, veio dali, né? Então lá é o último lugar que a gente vai mesmo. Aí, caralho. São as laminas do caos, né, meu amiguinho? O cara voa sem perna. Não fui eu, mas já tem que ser até. Oh. Ó. Lembram quando eu falei de alguém que podia ajudar a conseguir respostas sobre os gigantes e o Loki? O Tyr. Antigo deus da guerra deste mundo. Que está morto. Bom, para um cara morto ele tem chamado bastante atenção de Odin. Né? Ele sabe que o Tyr pode unir os reinos contra ele. Além disso, o Tyr era o maior aliado do mundo. Então, silêncio, estúdio alguma coisa. Lord Will. Cuidado! Pois é, percebam que... Mostra para eles. Agora era melhor eu estar usando o machado, se pá, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Pois é que a distância é uma vantagem muito boa, né, mano? O alcance, né? A envergadura das lâminas é muito forte, né, mano? Use para adquirir habilidades. Pressione no touchpad para acessar o menu habilidades. Desbloqueie habilidades com XP para testar essa nova... Tá, a gente sabe como funciona, né? Não quer ensinar para a gente como funciona uma nova... Né? Bom, o Atreus, no caso, ele já tem duas habilidades. A primeira é a percepção em batalha. Ele procura momentos para complementar os ataques do Kratos. E independência juvenil. Pode ajudar com o combo do Kratos, repetindo cada golpe quando ambos atacarem... Atacam o mesmo alvo. E aí, para upar ele só com 750 de XP. As lâminas, a gente já tem o aparte triângulo várias vezes para imbuir uma lâmina do Kratos com fogo. Ah, que é o equivalente a segurar o machado lá e imbuir com gelo, né? Pressione R1 durante um chicote de fogo para cortar inimigos e causar dano de fogo moderado. Ah, eu tenho uma prova ali. Eu vou usar 15 vezes. Totalmente carregado, cria uma onda de fogo a partir de onde o chão foi atingido. Atingido. Hum, ok. A gente já tem também... Ao mirar, pressiona R1 para impalar o inimigo no chão e puxá-lo para frente. Ao mirar, pressiona R1 para... Pressione o inimigo mais fraco quando ele chegar até você. Os inimigos que estão no ar são jogados no chão. Tem o surto flamejante. Essa eu acabei de usar. Pancada caótica. Pressione R2 para saldar e descer em uma poderosa pancada. E prova... Segura R2 para... É o caos ascendente. Para mover as lâminas para cima e lançar os inimigos para o ar. Beleza. É o seguinte. Eu tenho skill para upar alguma habilidade. Mas o ideal seria eu ler com calma, né? Então, depois eu dou um jeito nisso. Ou quando eu dar um pause na gravação aqui. Ou sei lá. Eu vou acumular bastante ponto. Porque aí eu leio a árvore inteira. E eu acumulo a habilidade necessária. E eu melhoro, tipo, pensando numa árvore. Fazer uma sequência e tudo mais, né? Não upar de qualquer jeito. Aquele pilar não estava no caminho da última vez. Não está mais também, né? Entendeu. Como eu estava dizendo, o Tyr era aliado dos gigantes. Então vai ficar do nosso lado se a gente encontrar ele. E se alguém sabe quem eu sou, é ele. A gente tem que encontrar o Tyr. Não tem jeito. São muitas hipóteses, Atreus. O que você sabe? Você vai ver. Tá bom. Tá bom. O que você achou? Não tem ideia do que o rapaz achou, mas ele diz que tem provas. Já que viemos até aqui, vamos ver. Muitos corpos. É o melhor e orando. Escorde fogo. Ataque. Já é. Vai. Usa as laminas. Fogo nele. Fogo na Babilônia. Ihihihi. Vou dar uma destaque para puxar para você. Nossa, a escomba é legal também. Boa. Safado. Fogo de Silva. Caraca. Tem dois aqui. Vou pegar esse bosta primeiro. Ai, caralho. Beleza. Briguinha boa, mano. Briguinha boa, briguinha honesta, briguinha saudável. Aqueles cinco minutinhos sem perder a amizade, né? Foi bom demais. Isso aqui é com a lâmina, né? Chama. Ih, mas será que tem coisa para cá? Espera aí. Agora eu soltou na dúvida porque eu acho que tem coisa para cá. Ah, tinha mais uma árvore para eu dar mais uma arvorizada na cabeça dos caras. Mas tudo bem. Bora para cá. Não é engraçado o fim do Winter enfraquecer nossa magia, mas fazer monstros surgirem de todos os cantos? Foi só falar. Ai. Caralho, mosquei, hein? Nossa, eu estou esquecendo de usar o Atreus, mano. Matar. Causador do inverno. Isso. Você entendeu. O que será que quer dizer? Causador do inverno? Escalo. Teoria é a gente, né? Se realmente matar o... O Baldur fez o fim do Winter, né? Está mesmo bom nisso. Ó, moleque. Escalando. Antes de subir aqui na nossa costinha, agora está como? Próximo God of War ele vai carregar o Kratos. E mais uma cena tenebrosa. Pô, mas a gente precisa... Urgente o passo ao seu arco, hein, amigão. Está foda. Esse arco e nada é a mesma coisa. Ai, que frio. O Mimir mamou também o friozinho. Tem que frio a mais. Não, você veio. Nada ali. Uhum, uhum. Puta lugar, né? Normalmente o God of War tem os lugares que não tem coisa, né? Ai. Que isso, velho? Ai. Ai, caralho. Eita, nós. Perseguidor. Perseguidor. Deve ser um predador. Vai, moleque, me ajuda, caralho. Ai. Que isso, velho? Ai. Oi? Caralho! Eu queria... ... ... Ai, caraca, mano Ai 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 Oi Seu escudo o que? Ai, caralho Caralho Que lutinha Peguei Oh, yeah Para mim já deu E no inter, freio, invasores Do nada, Thor e Odin E agora, perseguidoras da floresta Aqui não é mais seguro Forma más de gelo ao redor do machado E corra para golpear o alvo com uma força Joia de ataque rúnico Dão ao Kratos acesso a ataques rúnicos leves ou pesados Eles são engatados nas armas dele Cada arma pode conter gemas de ataque rúnico Quando elas estão equipadas, o ataque acumula energia rúnica Aperta aqui Ataque rúnico leve, beleza Presa invernal Legal E eu tenho um pesado também Não, só um leve As láminas também tem? Não Ainda não Mas vão ter E o escudo foi de base, pelo jeito, né? Machado deviatã Ah tá, é os de bloqueio Mesmo eu não tenho de escudo Vambora Ah, eu tenho que usar Beleza Beleza, beleza Tranquilo O escudo que a mamãe deu pra você O Thor danificou ele Mas agora Talvez os anões possam dar uma olhada Talvez Depois Vamos A gente pode entrar por aqui Por que estamos aqui, atriz? Então Você lembra daqueles santuários que a gente achou? Deus cinzento? É culpa do Deus cinzento Ela nos disse A bruxa Disse que o Deus cinzento assassinou o Baldur E com isso desencadeou o filme Winter Ela disse que se o Deus morrer O filme Winter terminará Não haverá mais noite Não haverá mais frio Não haverá o Ragnarok Nossa comida acabou há uma semana Não importa Em breve teremos um banquete de carne de Deus Isso explica bastante coisa O painel esquerdo era a origem E o direito era o destino deles Sim Nós achamos vários Eu vi eles Bom A gente não entendeu tudo na hora Olha Eu vi isso Dei Aqui Não está. Garoto. Uma. Bom, o Pilar de Esmoronada é novidade. Mas o Altar tem o Pilar de Esmoronada. Deve ajuda. Isso aí! Vamos! Viram? Viram? Ora, essa é nova. Vamos? Atreus, espera! Esquece, ele não vai esperar. Então todos aqueles no primeiro jogo abriam? Caralho, deixa eu voltar lá então. Quero jogar ele voltar e abrir os portais. Caralho! O que é isso, rapaz? Onde a gente está? Em um lugar que só os gigantes podiam ver. Esses altares contam a história deles para o mundo, mas acontece que as histórias verdadeiras, as secretas, essas eles guardaram aqui, dentro. em um lugar que não tem o primeiro. Lembra da história de Skull e Hatt? Os lobos gigantes? O Odin capturou eles porque acha que isso vai ajudar a controlar o início do Ragnarok. Eu julgo. Mas essa não é a história toda. Olha, isso mostra os gigantes libertando Skull e Hatt. Estão livres? Isso é o passado ou o futuro? Depende de quando você olha. Falou como um gigante. Viu? Os lobos estão bem. Em algum lugar em Vanaheim. Acho que o Odin nem desconfia que estão lá. Olha eles, perseguindo o sol e a lua. Velhos hábitos. Até aqui, olha, a lua é roubada. De algum jeito. Atreus. Viu? O Hatt não tem nada para perseguir. E dizem que o roubo celestial é um crime sem vítimas. Não sei direito quem é. Mas alguém aparece e resgata a lua. E aí a lua bloqueia todo o sol. Um eclipse total. Faz cem invernos que não vejo um desses. Depois eles perseguem uma flecha e as coisas voltam ao normal. O que isso tudo tem a ver com... Tô chegando lá. Olha, é o Ragnarok. Tá vendo quem lidera os exércitos contra o Odin? É o Tyr. Se ele vai aparecer para o Ragnarok, quer dizer que tá vivo. Certo? Miner, é possível? O Odin me disse que matou o Tyr. E ele confiava em mim na época. Ou eu achava. E se não matou? E se ele só trancafiou o Tyr em algum lugar esse tempo todo? De novo as hipóteses. Basta. Espera. Nós vamos para casa. Espera. Eu quero te mostrar mais uma coisa. Tá logo ali. Acabou? Caralho, eu quero voltar no God of War 2018 e ver todos. Todas as histórias secretas gigantes. O que é isso? Tudo o que eu achei. Bom, quase tudo. Um artefato de gigante. Foi até Jotohain de novo? Não. Achei em um dos santuários. Santuários? Quantos você já visitou? Bom, eu... Todos? Todos os que estão aqui em Midgard, pelo menos. Não sei o que é. Mas é importante. Como tudo isso aqui. Quando tava em um dos santuários, vi uma imagem do Tyr aprisionado. Mas não sei onde. Tem pistas nos outros santuários. Falam de... Fumaça preta e... Terra com sangue. Mas... A gente não conseguiu entender direito. A gente. É... O Sindri... Tá me ajudando. Olha... Olha... Eu pedi ajuda. A ideia não foi... Precisava de alguém na retaguarda. Caralho, Cretos puto, mano. Vai matar o Sindri. Fumaça preta. Fumaça preta. Terra com sangue. A prisão está em Muspelheim? Acho que não. O Odin não costuma visitar os reinos primordiais. E terra com sangue? Pode ser uma mina, hein, cara? Ah... O reino dos anões, talvez. Svartalfheim. É, pode ser. As minas tinham fumaça preta. E o Odin também controlou os anões por um bom tempo. Então é isso. O Tir tá preso em Svartalfheim. Em uma mina. Bom... E agora? Gaza. Por aqui. Rapaz, mesmo se a gente aceitar culturar o Tir, como é que vamos pra Svartalfheim? Sabe que o Odin bloqueou as viagens entre os reinos? O Sindri disse que tem alguma ideia pra isso. Sindri tem feias de nós. O piso parece meio quebrado ali. Então é isso. Temos um motivo pra viagem, né? Só temos que viajar agora. Uh, garoto. Olha ali, ó. Como é que eu pego aquela porra? Tem um atalho por aqui. O seu atalho brilhou. Não tinha brilhado, né, esse atalho. Opa. Que porra. Hum, tá ok. Mas calma que eu vi que tem coisa pra... Sem escudo? Não é a primeira vez. Nem foder, né, rei. Aqui é o caminho pra casa, porra. Não, eu tenho aqui pelo buraco. Acho que o buraco vai ter o extra. Ai, agora o fora é foda por causa disso, né? A gente zerou em live o Ascent, né? Esses dias que eu... Que fazia muito tempo não lembrar de nada. Falei, não, vamos rezerar, né? E aí na live a gente rezerou. Mas, mano, é tipo assim, às vezes tem dois caminhos. Você pega o caminho errado, amigão? Um abraço, tá? Perdeu. Ó, aí eu já tinha deixado coisa aqui pra trás. Pelo jeito... Ué, mas não, não é aqui. Tô falando pra vocês, velho. Difícil, mas pelo jeito eu tenho que quebrar esse chão aqui. Ficou um negócio pra trás ali. Eu não sei o que que é. Na verdade, eu até sei, né? É um bolo vermelho, mas eu não sei como pego ele. Boa, cabeçada. De volta a destruir coisas por diversão e lucro. De volta a destruir coisas por diversão e lucro é ótimo, né? O que você ouviu na proposta do Odin? Pro rapaz? Não muito. Eles foram pra fora, mas ele nos contou tudo. Não se preocupe. E as coisas que ele não nos contou? Ué, ou ele nos contou tudo. Ele não nos contou tudo, né, Kratos? Cara, tem que ter um jeito de chegar ali. Talvez Shusun, talvez mais tarde. Tem um caminho ali, ó. Ah, tá. Beleza. Se você perde uma chance de pegar um bagulho assim... Até acho que... Eu não sei. Pelo que eu vi, né? No nosso guia, esse jogo aqui é mundo aberto, né? Então, eu acho que dentro da linearidade de God of War, isso deve ser tipo assim. Você vai poder voltar em alguns pontos e tal, né? Mas nunca saberemos. Quer dizer, ou saberemos em breve, né? Ó, caralho. Não dá pra bloquear sem o escudo. Nossa, pior que eu tô sentindo falta do escudinho, hein? Porra. Peguei esse aqui. Pega os outros aí, vai. Ai. De você! Cuidado! 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 Caralho. Cuidado! Nossa Beleza, daqui a pouco eu vou ter que parar Fazer os upgrades, né, não vai ter muito como segurar Não, eu tô me sentindo com pouca variedade de ataques, sabia? É isso que o jogo já começa com muito mais, né, do que o outro Cara, uma palavrinha Não ache que a curiosidade do rapaz é ruim, faz parte da idade dele Quando eu era jovem, aprendíamos obediência E quer isso pra ele? Cara, ele vai seguir o próprio caminho Se não quiser que ele se afaste de você, pensa melhor e fica junto dele Caraca, se afastar Ué, não achei muito justo Porque quem acredita que ele tá em Svartar High foi o Kratos e o Mimir, né Eu tô muito louco O moleque não chutou Tá tudo bem Olha quem tá aí Será que meus olhos me enganam? É o Atreus? Ah, quanto tempo! Como você cresceu? É, pois é Bom, podem me acompanhar O Brock disse que precisavam de um lugar seguro pra passar a noite E acho que seus anões favoritos podem ajudar Ainda somos seus anões favoritos, né? São os únicos que a gente conhece Serve? Vocês primeiro, meus amigos Vamos embora Pra onde vamos? Para a casa mais limpa dos nove reinos E quero que continue assim Não é uma indireta pra mim Bastante spin Hum... Depois do incidente com o Thor Achamos melhor providenciar uns quadros Até decidirem o que vão fazer Quase lá Como podem ver A gente se instalou aqui no Reino Entre os Reinos Não é grande coisa Mas fica longe do Finbo Winter E dos olhos do Odin E a vista é perfeita Pra quem gosta de vazios cinzentos Que brilham Que incrível, sim A gente quer falar de culpa pra você, aliás Ah, é? Entrem Entrem Ah, fiquem à vontade pra limpar bem os sapatos, tá? Eu espero Vocês não vão fazer isso, não é? Tá bom Os quartos ficam lá e a cozinha é por ali Alguém quer um lanchinho? Kratos? Lanchinho? Eu não tenho fome O que a gente quer É chegar a Svartalfheim pra tentar resgatar o Tyr O Tyr Ele tá vivo, mas isso O quê? Tá tudo bem Falei tudo pra ele Tudo? Meu filho me desobedeceu por sua causa Não Eu juro nele Por você Sem riscos Tudo muito seguro, cara Alguém fala aí O que importa agora É a gente ativar as viagens Entre os reinos de novo Você sabe de um jeito? Sim Eu sei É só que Escuta, cara É que tem muita lama E por que é que ainda não abriu a passagem? Bom, pra ser sincero Precisamos da sua ajuda com uma coisa Ah Os irmãos Huldar finalmente querem os serviços do homem mais inteligente e vivo É exatamente isso Aê Espera um pouco Como isso entrou aqui Que coisas que existia essa Meu filho O que em nome de Arsmeda aconteceu com ele? Puberdade Tá alto demais, poxa E como? Assim A culpa é sua Bom, agora vamos pelo menos procurar alguma coisa que sirva nele É só um adolescente, seu sem noção A sua juventude não foi estranha não, cara? Aê É, acho que não tem jeito Mas é melhor você ter pulso firme com ele de agora em diante Tá ouvindo? Ele tá tentando Acredite Tá certo Vamos logo equipar vocês pra poderem fazer a roça Começa por isso Tá bem destruído Você não prefere que eu faça um novinho? Esse é importante pra mim Bom Vou ver o que eu posso fazer Enquanto isso Que tal eu conseguir alguma coisa pra você se virar? Essa é a nossa joga muito boa, né? Vem o momento certo, assim A alta, baixa Essa é a Lorde dos Irmãos Rudra Confeccione a primória armaduras Complementos de armas e tesão de recursos Use a barra de navegação abaixo pra ver os outros serviços Brock tem materiais suficientes para forjar um novo escudo Vá até o menu de escudos Ó Ok Escudo destemido Um escudo excelente pra paros de grande risco e grande recompensa Bloco e volta Escudo De parede de pedra Um escudo excelente para absorver ataques e revidar Hum Isso aqui é interessante Principalmente pra hordas Eu vou escolher esse aqui, então Inspirado na grande muralha de Asgard Construída pelo gigante Hermintor Ele protege os reinos Gostei, gostei Esse aqui pra eu fazer agora eu tenho que pagar, né? Inclusive, bastante coisa Mas tudo bem, gostei desse aqui Aí agora a gente pode ver a armadura Broco vai confeccionar uma armadura personalizada Que sirve em atreus Vai até a armadura de companheiro Nossa, que bonito, velho Se habituarem a comprar roupas novas Nossa, que armadura bonita, caralho Confeccionada com cuidado Tá, dizem que é um dos melhores trabalhos deles Nossa, muito foda Muito foda Um grau 1 Daqui a pouco eu vou ter como pá ela E tem algumas alternativas também De coisas pro Kratos, né? Então temos braçadeiras novas Ah, puro suco de Raxilver, hein? Super dá pra fazer Essa dá força 5 Essa dá força 2 E defesa 4 Cara, eu vou meter um força 5 Eu tô fazendo uma build de força, né? Não é o melhor pro God of War, não Meter uma build de defesa seria mais legal, eu acho Mas foda-se Armadura de cintura Tem o cinto do poder Dá força e defesa E tem esse que dá só defesa Então eu vou fazer Dá pra ser mais bonito Fazer o cinto do poder De vidar Porque, né? O que dá força É o que eu tô fazendo no momento E ele tem upgrade, né? Mas ele precisa de ferro Tá, eu acho que eu vou dar Uma economizada em recursos Porque eu não sei Qual que é a minha necessidade O machado também tem melhoria Eu posso aprimorar ele Nossa, o dano vai de 10 pra 25, filho É muita coisa E é chama congelada que uso Próximo é mais chama congelada A marreta eu precisaria de mais couro cru E o punho de madeira eu precisaria de couro cru também Coisas que eu não tenho, né? A lâmina eles mexem, será? Chama do caos, melhora a lâmina E eu precisaria, como eu falei também De couro cru Eu preciso dar um jeito de conseguir couro cru Ferro porxado e Raxilver Ok E como é que anda a vida do nosso azulão preferido? Do que é que você me chamou? Azulão Estupendo Tá, é isso É... Cortezinho rápido, chat Vou fazer um xixi E vou usar skill pra upar o Kratos Quando eu decidir a árvore Eu aviso vocês, tá? Então segura aí Bom, queridos Voltei É... E já dei uma olhadinha aqui na árvore de habilidades O Buddy vai latir um pouco agora Porque a gente saiu Mas eu acho que o microfone não vai pegar Tá, achei bem legal Só quero mostrar pra vocês A critério de curiosidade, né Eu gastei alguns pontos Então, por exemplo Eu coloquei essa habilidade aqui, né Que é obtido Os ataques com machado contra inimigos em chamas Vão causar dano bônus, tá? E por que isso é legal? Porque quando a gente coloca na árvore Da lâmina do caos, ó Vocês podem perceber que tem a mesma habilidade Também comprei E é o invertido Ataques com a lâmina contra inimigos congelados Causam danos bônus Então, as duas árvores se complementam Outra habilidade que eu peguei foi Explosão flamejante Então, resumidamente É o ataque à distância pesado Eu só clicava uma vez Ele arremessava a corrente, por exemplo Agora, se eu clicar e segurar Ele lança uma segunda lâmina O mesmo vale pro machado leviatã Eu ia colocar Não comprei Ah, não comprei Dele eu comprei Outro? Eu comprei uma habilidade pro arremesso Mas enfim Mas, ó Tem o oposto Se eu mirar e segurar Ele acrescenta uma explosão de gelo Provavelmente vai ser a próxima habilidade Porque eu acho que isso facilita um pouco Na hora que eu for montar a build, né A árvore mais diferentinha aqui é essa da direita Mas, no geral, ela é igual E o Atreus eu coloquei Gastei 750 pontos E coloquei protetor atento Quando o Kratos está sob pressão Então, se tiver inimigo em cima do Kratos O Atreus chama a atenção desse inimigo Chegou na casa dos irmãos Como eu falei O Patiflix agora Ele é O Patiflix agora é um vídeo malão É legal Tu vai dormir na dispensa, garoto Bonitinho Acordar com fome Você não vai acordar em forma de urso, né A minha cama está aqui também É legal a minha também Bonitinha a casa deles, né, mano E eu não quero falar besteira Mas eu vou chutar Tá na Iggdrasil isso aqui? A casa deles está construída Porque está no portal entre os... Mas é que eu lembro da Iggdrasil Bom, enfim Estou meio confuso nesse ponto Mas vamos embora Vamos embora, sempre Vamos seguir Estão gostando? Deixa o like, hein A gente só tem que pegar uma coisa na oficina Vem comigo E traz a cabeça junto Bom, onde exatamente o Tir está preso? Em uma mina em algum lugar É só o que a gente sabe Hum, o reino está cheio de minas Você sabe Vão precisar de ajuda Para saber a certa Ah, falem com o Durlin Durlin? Ele é tipo um primo nosso Ele trabalha cuidando da segurança da cidade Deve ter acesso a informações sobre as minas E eu sei que ele não gosta do Odin Foi por isso que a sua mãe procurou ele Quando quis incitar uma rebelião Estão prontos? Rebelião? Sabia disso? Não Um líder rebelde que conhecia a mamãe Parece bem o que a gente quer Eu acho que vocês não ouviram o... Tcharam! Bom, deixa pra lá Logo eu encho isso aí de olho Vejo vocês no portal lá fora Líder rebelde? O Durlin? Hum Era só o que me faltava Hã? E você? Você tem a cabecinha toda confusa e impulsiva Deve achar que o Durlin tá louco Pra que apareça alguém atrás de encrenca Como assim, Brock? Vai ajudar ou não? Ah, deixa pra lá Não é função do velho Brock Criticar os parentes Sem incluir-se Infeliz que eu chamo de irmão Tô te ignorando Tá, apareçam na porta do Durlin Vejam vocês mesmos do que vai dar Mas saibam que ele não é o tipo de anão amigável Que vocês costumam ver Ele é muito rabugento E fala engraçado Parece mesmo totalmente oposto Sempre quis ver seu reino de origem Svartafrein parece Único Svartafrein? Hã? Que nome é esse idiota A gente tem cara de elfos escuros? Dá, é Vocês têm outro nome pro reino Nidavellir Que também é o nome da capital E onde vocês têm que procurar o Durlin A porcaria da cidade anda tão cheia de canalhas do Odin hoje em dia Que não é lugar pra nenhum anão de respeito das caras Pesado Mas verdade Vambora, trevos Garoto Não São algum tipo de dragão? Assim de longe não dá pra ver o tamanho deles Parece um dragãozinho sim Tem um grandão ali né Tem uns menorzinhos mas tem um grandão Bora A gente só precisa da Bifrost e da cabeça Brock, pega ela Ah, então é nessa parte que precisam da minha ajuda Isso mesmo Essa engenhoca foi criada pras suas medidas Ela vai ajudar você a enxergar melhor o problema com esses seus olhos de Bifrost Então eu posso controlar essa coisa de algum jeito? Ah não, 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 não Isso é só pra te segurar enquanto a gente joga essa luz nos seus olhos Assim de seu verme queretino Abre, abre logo Eu não quero usar os grampos de pálpebras Usa logo Isso aí Isso aí Boa Agora libera Que desagradável É a nossa deixa Vamos, depressa Tô indo, tô indo Pelos ovos de Rassvogger Rassvogger Isso Você já vai ver Só tenho que ajustar Pronto Isso deve ser Tá vendo? Nenhum dano permanente Dano permanente É Kratos Me joga com os chifres pra frente nesse imbecil Oh, não aceita piada Oh, bode velho Olha aí Volta pra cá Nossa lanterninha foi de base, hein Kratos Meu Deus, caralho Certo, aponta sua chave pra runa de Svartalfheim, à direita Depois, se concentra Achei meio confuso, mas dá pra entender Vocês até a zona úmida, fora de Nidavele Vão até a praça e perguntem pelo Durlin na taverna Conhecem ele mesmo na taverna? O Durlin sempre foi um bêbado inveterado Ele pode ter mudado completamente Mas pelo que eu vi, duvido Quer vir com a gente? Ah, talvez eu apareça Mas a zona úmida é... Úmida E os sinistros estão em todo lugar Criaturas hostis, pegajosas e fedidas Boa sorte Valeu Falei boa sorte Valeu, Cendry, é nóis Kratos não gosta de você não, mas eu gosto A busca por tiro Nossa, sentiram isso? O que, rapaz? Alguma coisa Tudo O calor Ah, que da hora Caralho, saímos do frio, né? Que alívio, porra É pra usar esse barco Se eu conseguir soltar Cuidado, garoto Ai Caralho Atrás de você, cara Ah, tô discutindo novo Oh, yeah Oh, yeah Ah, aí é fácil, hein Matar eles Hihi Vejo que já começamos com ânimo Andreus, você baixou a guarda Pelo menos soltei o barco Dá pra ir aos canais quando estiver pronto Tá, mas segura a empolga aí É, mas quando a gente terminar Provavelmente vai ser nosso transporte, mano Ah, bom Barco livre, vambora Que volte o barquinho, né? Adoro As conversas do barquinho normalmente são muito boas, né? Nossa, tá bonita, hein, manos Caraca, a ambientação mudou completamente, velho Ainda não acredito que a minha mãe liberou uma rebelião aqui Contra o Odin E nunca falou sobre isso O fato de não ter dado certo pode ter alguma relação O passado da sua mãe é assunto dela E você perguntar? Atenção na água Tem recursos É? Cadê? Ah, legal O Atreus Eu tenho aqui Oh, couro cru O que ela fazia antes? Sobre o que vocês conversavam? Ou você só dizia Mulher Cuide da casa Vou pescar no rio E aí passava cinco dias fora Não Sua mãe pescava bem melhor que eu Mulher Cuide da casa Opa, olha aí, ó Garoto Cortezinho rápido Dei uma ajeitadinha na cor, guys Só pra... Eu acho que tava muito estourado aqui Porque é tudo muito claro aqui Então eu dei uma reduzidinha de leve aí Pra não deixar vocês cegos, né? Dependendo do seu televisor aí Você ia tá vendo um pouquinho distorcido Pegue a boca Tá bem bonito esse lugar, mano Não A roda está bloqueando o canal Se girar ela A gente deve conseguir passar Hum... Sem segredo Então aqui é uma zona úmida, é? Dá pra entender É um ponto O cheiro tá fazendo meus olhos arder Realmente Está bem mais forte do que da última vez Agora que comentou O caminho continua do outro lado daquele geyser Eu vou passar desse jeito Era rudo aqui Hum... Se a gente estivesse em Midgard A água ia congelar em um segundo Gênio Garoto inteligente Olha quem voltou Hum... BFR Tem um F ali BFR Eu vou tentar subir aqui Eu consigo? Não consigo? Hum... B ali Beleza F aqui Falta o R O Tiro era amigo dos gigantes Será que ele conheceu a minha mãe? O barco tá aqui Eu vou ter que voltar Porque eu tô tendo tranquilo É possível O deus da guerra defendia os gigantes Mas não me lembro se ele declarou lealdade absoluta Qual é? Deve ter um jeito mais rápido de descer O B tá ali O F tá ali Mas o R nada, né? Pensei que daqui de cima eu conseguiria ver alguma coisa Então... Hum... Que saco, hein? Não queria... Quer saber? Eu volto depois Mas eu acho que tá ali, ó Nossa, eu aumentei a intensidade do outro De fato tem alguma coisa ali, ó Bom, eu vou voltar aqui Porque o barquinho é aqui, né? Vamos ver Às vezes eu acho Ainda não achei o botão Mas eu... Ih, caralho De esquerda De esquerda Aquele bicho morreu legal. O ragdoll dele bugou foda. Parei de pedra. A habilidade do escudo. Segura ele um pra absorver ataques comuns com rompimento de defesa. Ah, Oxi. Nossa, que foda. Ah, entendi. A sobrecarga dele é o que eu solto, mas eu não posso deixar sobrecarregar muito também, né? Ah, apanhei bem, mano. Vou usar minha fúria aqui pra me curar. Porque ela me cura, né? Eu tenho que bater, né? É muito, mano. Caralho. Falta só mais um! Estou esquecendo de usar o seleixado do Atreus, sabia? Foi bem, mano. É que a primeira luta que eu faço com esses vídeos é sempre, né? A primeira luta é sempre mais complicadinha, mano. Pedaços de fera. Deixa eu ver se eu consigo escalar esse pico aqui, porque tem coisa ali em cima. Acho que ele tá muito bonito, bicho. Caralho. Tá, aqui é porque... Ah, foi daqui que eu vim. Cala a boca. Ia falar besteira já. Tem que ter um jeito de virar a roda por aqui. Tem que. Tem que, garoto. Garoto. Calma aí, cara. Eita, caralho. Eita, avisaram o companheiro aqui antes dele acabar enfiando a cara no seu ralo. Isso pica, né, moleque? Respeita, caralho. 30 anos de história. Bom, beleza. O fones já baixou ali perfeitamente. Ali tá o barquinho. E como eu falei, eu tenho... Como tá fazendo ruim, por favor, talvez não seja que o frio ainda não chegou aqui. Talvez só seja diferente em os barral times. Justo, rapaz. O Fimbo Winter não atinge todos os feinos da mesma maneira. É estranho que justo o Fimbo Winter não traga sempre... Frio. Em Midgard, traz. Mas como você vê, os efeitos aqui parecem de natureza bem mais gasosa. Observe os geysers. Sinto o odor. Esses efeitos já estavam presentes antes, mas agora chegaram a um novo estrela. Então, entendi. Tá desequilibrando o mundo, né? O mundo nórdico. Deixa eu achar uma maçã, velho. Maçã de dou. Saúde máxima aumentada. Interessante. Tô com muita vida. Cara, tinha uns geyserro dali. Será que eu tinha que ter feito alguma coisa? Acho que não, né? Eu já passei por ali, né? Garoto. Vambora. Acho que é isso. Vambora, mano. Acho que fizemos a Exploration. Então eu tenho que deixar tudo isso pra trás, mas não tem problema não, chat. Se tiver na dificuldade mais alta, é importante localizar tudo. Mas como a gente tá jogando normal, dificilmente vai ter uma briga intancável, né? Tá, eu queria uma doca. Não tem muito que uma doca aqui, não. Tinha que ser uma terrinha mais caída, né? Aqui? Não. Eu vim dali. Ah, tem ali... Ah, será que é isso aqui? Eu não sabia disso, hein, pessoal. Ai. Nossa, mal que eu... Que eu combei no bichinho, hein? Puta merda. Bicho ali, quando eu passar, eu pego. Ah, tá bom. Beleza. O coração tá gostoso, hein, mano? Caraca, você vai pegando os negocinhos, quebrando as coisinhas... O que me faz questionar se de fato eu não deixei coisa pra trás agora, esse lugar aqui, né? Mas tudo bem. Opa, beleza. Mais couro cru, interessantíssimo, tá? Interessantíssimo. Aqui é o negócio que eu derrubei. Porque o couro cru eu já sei que são melhorias pra minha arma, né? Desculpa pras duas, inclusive. Aqui não sobe, né? Não sobe. Achou algo aí por cima? É... Atreus, até achei, pra ser honesto, mas eu acho que tinha mais coisa, né? Quando é que... Ah, aqui, ó. Aqui tem mais coisa. Oxi. Tá. Tá. Que agora foi tudo. Eu vou vir por cima só pra ter certeza, mas eu acho que... Que é isso. É, podemos descer. Vambora. Ah! Beleza. Os bichos vieram daqui. A gente... Pá! Os manupou. Passei de baixinho. Temos um caminho. Beleza. Vamos lá. Tchau. Tchau. Ai Ai Ninguém dropou vida Caralho, ninguém dropou vida, bicho Assim, não tinha bunda, né, mas é que eu mimeei Não queria ficar miado, mas tudo bem Nossa, essas coisas estão por todo lugar É bem que o Brock e o Sintra falaram, inclusive, né Cara, tem um Geyser ali E tem um Geyser fechado aqui Acho que deu pra sacar mais ou menos qual é que vai ser Vamos ver Isso aqui aí está fraco Precisava de altura, mano Hum Deixa eu ver, isso daqui rola, vamos ver Ih, caralho, não Assim, até estou acertando, né Mas não é a ideia do jogo A ideia do jogo é que eu chegue em algum lugar específico Pra Conseguir jogar essa bagaça Porque eu acho que se eu tirar a pressão Se eu fechar o de cima, né A pressão vai Tá, a gente já congelou um dos Geysers Tem outro por aí? Tem o de cima, né Hum Mano O que será que o jogo quer que eu faça, mano Como que eu vou Vamos ver Talvez pela água Dá pra pegar essa gotinha aqui também? Não dá, né Opa, dá sim Hum Cara Engraçada É, eu sei, Atreus Então, mas Daqui não vai, ó Ficou, mano Mas Mas como que eu Pra ver melhor de outro lugar Pra subir tipo ali, tá ligado Ah, daqui deu Isso A roda tá girando e o portão baixando Esses anões são engenhosos De volta pro barco Se os anões desse reino forem como o Brok e o Sindri Duvido que eles fiquem do lado do Odin Bom Muitas vezes as pessoas só enxergam o que interessa pra elas O Odin ofereceu segurança pra eles Então pode ser bem perigoso Talvez eles só precisem de uma dupla de deuses pra ajudar na batalha Adeus A gente não veio pra isso Eu tava só brincando Guerra não é brincadeira Ainda mais quando envolve deuses Acho que se eu fosse o Kratos Eu ia ter o Ego lá nas alturas Eu ia falar É isso mesmo Deixa vir Manda o grandão e mais três Por isso que ele tá vivo, né E eu Não aguentaria nem Três minutos Mas não é não Porra Aí alterou Tu não tá ligado, moleque Uma vez veio o Zeus O que, filho? Como não? Não é não? Ah, por favor, velho Pelo que eu vi, Atreus Você deseja recrutar o Tyr como aliado Eu só Quero que a gente tenha opções Vamos continuar Tô feliz que a gente tá aqui Explorando um novo reino E se a gente tentar só curtir esse calor? Maluco, tão há anos numa tempestade de gelo Vou te falar Vou te falar que eu entendo o pensamento do Vamos curtir esse calor, né Tá louco, filho Ó, já vi ali, ó Tem um Geyser fechado ali Cara, não me parece que eu deixei nada pra trás, hein A gente vai ter que abrir aquele portão A gente vai ter que abrir aquele portão pra chegar em Nida Velir Abriremos A gente vai pegando aquele bicho ali Ô, safado Nem fudendo É muito rápida O que fazemos, então? Cercamos ela e atacamos por trás Ótimo Lista Temos que ficar atrás dela, mas como? Tá, espera aí você Eu vou lá Já sei Que que é? Uma criatura misteriosa Me diz que ela nasceu de sua brasa Que escapou do martelo de Surt De Surtur, né Enquanto ela trabalhava na forja Enquanto ele trabalhava na forja O guardião de Muspernheim Usou um fole para soprar vida Para dentro da brasa E o primeiro ato da existência dela Foi roubar e consumir os metais preciosos Que o ferreiro estava usando Para forjar uma arma E me diz que Surtur Achou isso engraçado Se eu fosse Surtur Não acharia nada Se eu fosse Surtur Não acharia nada engraçado Tá Vida E metais Uma runa e o coro cru Porque é isso O que eu mais quero agora é coro cru Cru Ferro forjado E depósito de resíduos Tá Pai, lá em cima Pô, agora eu... Não falta muito Deve ter outra corrente Para baixar o resto do portão Boa, garoto Garoto Chega lá Oi Caralho Peguei no ar Oi, esse é safado, hein O que é esse? Que é isso? Beleza Aliviei a pressão daquela água Por quê? Ah, não, por que nada Porque agora daqui eu vou congelar ela A pressão dela vai fazer aquele bagulho ali rodar Acho que eu entendi Se você congela o Geyser, a pressão gira a roda Errei Deixa eu abaixar Volta aí Foi bom O bloco tá descendo Dá pra ver algo daquele bloco? Uhum Show de bola, fio Chama, o barilho tá latindo muito Cavazer, muito intelectual Colete os outros que você achar Beleza Com licença Mas o que exatamente você queria aprender com o Tio, rapaz? Bom Como eu disse Queria que ele me contasse alguma coisa sobre o Loki E também queria ouvir umas histórias dele De viagens pra outras terras Coisas de gigante E talvez aprender como era lutar nos velhos tempos Só porque eu gosto de história, claro História Tomara que o Tio esteja a fim de papo Depois de tanto tempo Vai querer, porra Mas é mó maneiro É, a gente não sabe, hein, pessoal Mais componentezinho de confecção Um bonuzinho de Hacksilver pra nós ficarmos felizes A armadura do Atreus tá muito bonita, bicho Olhe pra frente Nossa Isso sim, parece uma cidade Bem-vindos a Nitavelir Não tô muito feliz com a minha chegada, não, hein Tão puto Acho que estão fugindo Hum Um alarme Só suaria um alarme assim se ainda tivesse o meu corpo E ficasse com medo de perder a cabeça Hum Pra que tudo isso pela gente Estão com medo Caralho Eu tenho quase certeza que isso é um sinal Por que eles estão se escondendo? Fique atento Alguma vez no God of War Teve um negócio assim Tipo uma cidade e tudo mais Eu lembro das pessoas sempre fugindo Sempre no cenário de guerra, né Mas não isso Ele dá a velheira Caralho, que maldade Quebraremos em breve Alguma coisa dos anões vai quebrar aquilo ali, né Aquilo é uma estátua do Odin Eles devem adorar muito ele por aqui Não custa, né Não custa Vou matar mais galinha não, coitados E aí, cindrizeira Qual foi a boa aí? O que foi, anão? Ai, eu tô feliz que eu voltei pelo menos uma vez Antes do Ragnarok Ah, se essas pedras falassem Daí elas teriam bocas Bocas sujas, podres Eu poderia mexer no seu arco? Ô, garoto, boa Já vai ser pra quebrar os bagulhos verdes aí Claramente Você tá precisando de um novo faz tempo Usar a sensibilidade estrutural De alguns materiais As vibrações sonoras é uma coisa que eu Penso em fazer já faz um tempinho Valeu por finalmente tentar? O que vai ser dessa vez? Calma É melhor ver esse tipo de coisa E ação Uh Pita, caralho Bonito, hein Mira naquele portão Mas antes de soltar Diga Skialfa 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 Esperava que você fosse acordar A metade dos monstros Virem da pele Como eu ia saber que tava ali? Calma Ateus Bode Ateus demais Mudou bem demais agora Ah, eu coloquei essa habilidade das cinzas também Tinha esquecido disso aí Tá bom Certo O Durlin Cíndri Alguma ideia de onde ficar a taverna? Eu tenho cara de quem já esteve em uma taverna imunda Mas o esgoto onde você abriu um buraco parece promissor Pra vocês Deve levar pro outro lado da cidade E não tem outras portas pra vocês abrirem aqui Uh, garoto Boa Não, tem coisa pra ver lá na entrada da cidade sim Eu não vou deixar passar não Agora o Kratos pode comprar pedras de ressurreição na aba de item na loja dos irmãos Rudra Elas são de uso único e reviver o Kratos Beleza Karen Isso é bem a cara do Odin mesmo Eu posso vender Artefatos Poemas de Vazir Hum, isso é interessante Então eu posso vender poemas Posso vender equipamento antigo E alguns recursos que eu não vou usar Não, por enquanto não Beleza, então Ali é o caminho Ali é a minha saída Mas eu preciso Dar aquela corridinha lá atrás Não vou Porque eu não sei se eu vou voltar Ainda apesar que o barco tá ali embaixo Provavelmente eu voltaria Mas Não custa, né? Mais um poema Kavazir Ver objetivos Ah, e aí ele guarda o poema Legal Então é duzentinho Hacksilver a mais Easy peasy Mas eu vou guardar o Hacksilver Eu não vou comprar item Inútil agora não Porque Inútil, né? Nem sei se é inútil Opa, olha lá Aí, Atreus Olha aí Se não é os olhos É, filho Iniciado Será que esse era o primeiro mesmo? Será que eu deixei passar algum? Um de quarenta e oito Deixei passar, né? Claramente deixei passar Não é possível que seja o primeiro Mas tudo bem Boa sorte Qualquer forasteiro é visto como ameaça Isso é pra proteger os anões? Acho que sim Mas conhecendo Odin Deve haver outro motivo Bom Todos se esconderam desse lado também A ocupação de Odin nesse reino Foi bem intensa Mas não tem guardas patrulhando Tá na cara que a gente não é uma ameaça Esconder pra quê? Se você resiste Eles te fazem de exemplo Pra manter o resto na linha Se auto-preservar Vale mais do que ter coragem Até pros mais fortes É o medo que mantém eles vivos E faz todo o sentido, inclusive, né? A taverna deve ficar por aqui A gente pode tentar bater em algumas portas E pedir informação Ué, sim Desculpa incomodar Se não tá vendendo nada Não tem certeza de cair fora Tá, eu me arrisco a dizer Que eu vou ter que dar um jeito De passar por isso aqui Mas talvez não agora Deixa eu abrir o caminho Deixa eu ver o caminho Que eu abri aqui Tem uns caminhos pela frente também Caralho, a estrutura é muito linda, tá? É muito bonito, mano Parece promissor Né? Não parece uma casa Se ele estiver aqui É melhor eu falar Você Bom, a gente não quer intimidar ele Você é da altura de uma árvore E tem uma cabeça decepada na cintura Não ofendeu Mas aqui já é a taverna Deixei coisa pra trás, hein? Ai, que raiva Vambora Basta aqui Olá Tomem cuidado Parece que tem intrusos por aí Ah, estão falando da gente Ah, bom Se o plano de vocês é me matar Deixa pelo menos eu terminar essa música O tom daquele alarme Tava perfeito A gente tá procurando um amigo O nome dele é Durlin Olha, isso só pode ser mentira O Durlin não tem nenhum amigo Mas se vocês só querem isso Saindo por trás Vocês vão ver o gabinete de segurança Do outro lado do rio Só não causem nenhum problema pra gente E enquanto viaja por esse reino Você pode resolver a confusão Que a cabeça fez Que confusão Depois, bicho Ih, não Como assim depois? Qual foi? Eu quero saber dessa confusão As extratoras na Por que não pergunta pra caveira arrogante? Cabeça Eu tenho pele Mas ele tem razão Eu cometi um erro É bom a gente resolver Mas ele tem razão Aí, garoto Vamos dar uma olhadinha aqui Saverna bonitinha, hein, mano? Tá A gente tem uma situação pra resolver aqui Dos anões que o Mimiro causou Desculpa Desculpa Só mais uma coisa Se bem que Como o presente é meu Eu não devia me desculpar Você devia agradecer Enfim, toma Se cuide É linda Valeu, Sindri É linda mesmo, né? E é muito útil Com ela você consegue Tudo o que o seu coração quer Sério? Se o seu coração quer viajar Para os lugares Que você e o seu pai planejaram Então, sim É uma bússola Ah, mas é uma bússola linda Agora, sumam daqui Bússola e mapa Bússola é enânica E o mapa Podem guiar o Kratos Até os objetivos Pressione o lado esquerdo Do touchpad Para ir direto Até o mapa Use L Para mover Use R Para aumentar Ou diminuir o zoom Fique sobre os locais Pressione triângulo Para rastreá-los Com a bússola Ah, não rastrear Rastrear Ok Pressione L3 Para centralizar A posição alternar Tá O painel lateral Exibe o andamento Das missões atuais Pressione para cima Para baixo Para alternar regiões Não Para alternar Alguma outra coisa Que não é Ah, então por exemplo Tá, legal Ué Tá em Svartalheim Ah, tá Nossa, deixei bastante coisa Para em Svartalheim Ah, não Que é aqui, né? Em Davelir, por exemplo Eu matei um corvo Peguei um artefato Um conhecimento E falta um baú lendário A gente tá descendo por aqui Ah, eu deixei a Doca Aqui atrás Eu deixei a loja Da Avelir ali Beleza, a gente vai seguindo Eu deixei bastante coisa Para trás, na real, né? Eu nem sei se é o momento De voltar ou seguir Na verdade Na verdade é o momento De voltar sim Porque eu não sei Bom, eu com certeza Teria outra chance, né? Mas eu não sei se eu quero Deixar a coisa para trás Essa taverna aqui A plenos pulmões Deve ser divertida, galera Tá, 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 tá Todo mundo que serve Se eu vi um anãozinho Correndo ali, vocês viram? Vou dar um corrizão aqui Porque eu acertei O destino direto, né? E eu deixei coisa para trás Então, não custa Dar uma olhadinha Ah, beleza Para de fugir, sapato Deixa eu ver como é que fica o mapa Ah, é o outro lado, né? Beleza Oi Baú Ali Hum Entendi Então, beleza Então, de fato Não é para vir aqui agora Daqui a pouco Vou ter algum equipamento Que vai Resolver essa questão Das Dessas saídas de ar Aí, né? Uma bomba de fogo Da principal opositora ao Odin Na rebelião do Durlin Ela era bem sagaz Para meios menos sutis De resistência Nossa Já não me... Atrás Cara, pensei numa coisa E se a gente for mais furtivo Na próxima batalha? Vão Furtividade, mano O God of War Tá maluco Tá, beleza Daqui a pouco, então Eu vou ter Alguma... Bom, eu não entendi Até o que eu peguei Ah, mas ele considerou Um artefato, né? Definitivamente Não é um bagulho Que eu vou usar agora, não É... Eu vi alguma portinha Aqui É impressão minha Caralhagem, rotação de mapa, né? Bom, beleza Ah não, burro Eu voltei lá Desculpa, chat Meio burro agora É... Bom, vamos avançar Tem as paradinhas aí na bússola, né? Eu acho que se eu fizer essas missões secundárias Eu posso provavelmente liberar a tal da bomba Essa... Antes ali tem mais coisa pra pegar Então eu posso simplesmente avançar agora E me preocupar com a campanha Que eu acho que de exploração Tirando as missões secundárias A gente tá bem... É... Localizado com tudo aqui, né? Hum, pão bonito do caralho Acho que eu vou com fome Depois eu grava isso A gente vou comer alguma coisa Vamos Vamos Deve ter um barco por aqui Deve ter um barco Caralho, tô saqueando a casa de anão, é isso? Caralho, gente Casinha bonitinha Olha as caminhas Maneiro, né? Muito legal, velho Muito legal Ambientação muito boa, caralho E dá a sensação de quente, né? De local aquecido Apesar de toda a região aqui Ela passar essa impressão, né? Deve ter, né, fio? Vamos lá Cara, que lugar legal, né? Porra De nada Aliás, do nada Portal Nice Pior que eu ativei Mas eu não queria ativar ele, não Poxi Os olhos de ordem Caralho, o quê? Tem uma construção Depois dessas pedras Atrás de mim Vamos nessa direção Hum, tá Entendi Não entendi O que ele quis dizer Ah, essas malditas Extratoras O que tem elas? O Scald tem razão Em me culpar por elas Fora ideia minha Se você tiver tempo Estão na baía Depois desse túnel Queria dar uma olhada Nas extratoras No lago à direita Dá pra ver a fumaça Delas daqui Tá Se não quiser explorar agora Parece que o Durlin mora Depois do portão aberto À esquerda Pra onde a gente vai? Bom Primeiro de tudo Eu vou pegar essa gotinha Um pouco do orvalho Da árvore do mundo Gera benefícios duradouros Aumento permanente Em recarga 2 Tá A gente tem alguns caminhos Pra fazer por aqui Foi você mesmo Que mandou fazer as extratoras? O Odin queria controlar Os anões e Bom Eu convenci Que dava pra comprar A lealdade deles E não exigir Com um tipo de acordo comercial O que é aquilo? Morreu O que é aquilo? Morreu Nem pensa Só morreu Só Foda-se Ah, mas era grande, hein? Puta merda A escultura de dragão É bonita até Será que é uma escultura? Ou será que é um dragão Petrificado? Sei lá, hein? Sempre dá um medinho Bora Ah, lembrei de vocês Ai Me envenenou Ai Tá Eu tenho que lembrar De usar o escudo Nossa Apanhei muito, mano A flecha dele Tá A flecha dele Tá com efeito novo, né? O dinistro tá lá em cima Derruba ele Derrubei Pega, vai Hum, legal Nossa Sushi, irmão Peguei esse aqui Esse é o último Tá morto Chama Mas é uma bela luta, hein? Eu tenho que usar melhor o terreno, mano Dar uma circulada, tá ligado? Me posicionar melhor Saiu o guiazinho, né? Saiu, né? A gente tem o guiazinho do review E eles falam que O uso do terreno pode te dar vantagem Pode fazer algumas lutas Serem, tipo, ou difíceis ou fáceis Tá? Então Tem que dar uso, né? Mas fui bem Seguimos Qual que é a boa aqui, garoto? Acho que não é a primeira vez Que alguém me diz isso Não respire Pode estar se referindo Ao ar poluído da Bahia Ou então Alerta pra não falar mal De Odin As duas coisas são provais Na minha opinião Tá Ah, FRF Ah Tá 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 escondidinho A gente vai ter que dar uma olhada Nessa pedra aqui Ô, garoto, ali, ó O que foi isso, será? Hum O F tá ali Hum Estátua de dragão Hum Hum Dá pra subir, será? Não Olha, ó FR Tá Hum Ah, mas tá Entendi Cada Geyser Tá escondendo um deles, né? Yep Isso mesmo Tá O ponto é Como que eu vou acertar Essa bagaça? Será que Ah, o Atreus pode Não Não Parece que a gente dá pra subir Tá, eu sei onde tá todos Mas eu não sei como que eu vou desativar os Geysers E acertar o bagulho, né? Isso que não pode ser a flechada do Atreus na parada também Um deles tá ali, ó Esses não voltam? Ah, mano Esses não voltam Então, beleza Ficou fácil Vou tá aqui, ó Então, se tá aqui Eu vou ter que, sei lá Talvez jogar Porque tem uma proteção, né? Aqui, ó Tá, fácil Bem fácil Inclusive, eu moscando Beleza Isso aqui foi bom Pra eu dar uma noção de exploração Pra vocês É Eu vou seguir Como a gente sabe Patflix é direto ao ponto Eu vou seguir campanha principal Ah E aí, não sei Se vocês querem fazer As missões secundárias em vídeo depois Ou eu faço em off A gente decide juntos Frascos de hidromel Sangrentes Suficientes Pra fúria máxima aumentada Boa Bom Fechou Luteado Esse navio é diferente Do que eu cheguei Inclusive O que é bem estranho Mas tudo bem Partiu Tá Agora eu quero ir Então eu tô indo certo A cá mesmo Pai É sempre justo Matar uma coisa Que quer te matar Sim Então é isso Rapaz Então tá bom Foi simples Direto Rápido Esse é o gabinete de segurança Bom, parece que essa placa Tá prestes a cair na cabeça De alguém a qualquer momento O Durlin tá por aí? Pagou lugar Uma cabeça decepada na cintura Vai me assustar A ponto de eu aprovar A proposta de aumento Da Estrid É Estamos procurando Um prisioneiro Do Odin Ele tá em uma mina Em algum lugar Uns amigos disseram Que pode ajudar Onde conseguiu? Você também cortou A cabeça dela Com isso, né? Ela era Minha esposa Jantara e eu Queríamos saber Pra onde é que ela foi Depois que o nosso golpe falhou Falhou? Olha Ó Falhou A fé Está morta Os melhores estão Quem sobreviveu Tá pagando o preço Acho que Eu não vou poder ajudar Com esse prisioneiro De vocês Mas Ele pode saber Como parar o Odin E libertar Svartalfheim Vamos a exílio Eu não tô mais no ramo De contrariar O pai de todos Espere Antes de ire O que é? É uma Penalidade Por violação Do código sanitário Por transporte Indevido De cabeça podre Dois deméritos Por dizerem O nome do pai de todos E Por cagarem Na minha mesa Droga Penalidade Paguem quando puderem Ok Saiam do meu escritório Caralho O papo não rendeu Tanto que o gente esperava, né? Oi Que parte do Saiam do meu escritório Vocês não entenderam O nome dela é Jantara? Ué Claro Obrigado Eu acho Sai Vai até o porto Tá Caralho O bagulho Tá louco Filho Isso não é Isso não é Uma penalidade Agora não Tem inimigos Perto Caralho 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 Que da hora Quando ele comba É muito bom Velho Ai Burro Nossa Nossa Eu ainda não entendi asas estruturas aí Nossa Cuidado Cuidado A esquerda Ai Deus Atrás de você Mano Peraí Deixa ele aparecer Eu consigo chegar Boa, caralho Achei fácil, hein O anão nos deu um mapa Hum Ah Ah, eu não tinha entendido Tá Maneiro, ele tem que, né Porra, é o pai de todos, mano Tirado pra não explodir o bagulho ali Beleza Tem mais nada, né Não, podemos ir Deve ter, né Eu sempre esqueço de olhar pra cima Tá, mas Avancemos Tô falando Pedaço de fera Ah, mas também é isso aí Depois vai pro baú, né Assim, se eu não peguei um item Um baú ou outro Mas os itens que ficam no chão Isso aí vai pro baú do Do Brock lá Acho que essa coisa leva pro topo da montanha Talvez dê pra ver uma mina lá em cima Ah Que delícia o passeio de trem Hum Olha Já vou, né Mas calma aí também Tá, ali eu não chego Aqui tem coisa Ali tem um barquinho Vambora Pegamos o trem pra subir a montanha Quando quiser Ei, não Não tenho saudade desse E você pediu seu dever Agora Tô lindo Nem precisou dizer Tava escrito na cara dele Ou melhor Gravado Na cabeça dele Ele gravou aquilo Na cabeça do Dudu Mas milhões que falham Gero retaliações rápidas E duradouras Ele é um capitão E o portador Da Gala Rota Um seguidor fanático Poucas coisas são tão perigosas E um homem Quanto a falta de dúvida Sem dúvida Que piadog, hein Parece que a gente chegou Vamos lá Por aqui Eu tô vendo outro trem Vamos achar um jeito De chegar lá Caralho Que irado Ali as mineradoras Tudo aquilo que a gente passou Pô, que irado, velho Caraca Que capricho Vambora Pra postar Ficar dourado O objetivo Estará em algum lugar Da área Procure As pistas Tá, entendi Ele passa mais ou menos aqui Tô, mais eu tenho que ir Tô, mais eu tenho que ir Tô, mais eu tenho que ir Ah, tem mais um baú aqui Mais um FBF, né Fala assim porque é a letra mais próxima Não sei se é real FBF, deixa eu ver se isso aqui volta Ah, true, mano Caralho Burro Caralho, essa luta Aí, calma Calmou Caralho Nossa, machuca muito mais Atreus Ai Atreus, segura a briga aí Fui fudido Atreus 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 Ai, cara Tá Deu pra entender mais ou menos alguns esquemas Primeira morte em 3 horas de gameplay Tá bom, né Numa boss fight Boa, hein, mano Boss fight boa É, eu tava muito emocionado nessa aqui Mas agora eu vou mandar a melhor Vai Ai, é isso que eu não posso fazer, mano Ai, eu quero Hum, tá, o choque é forte Ai, o choque me Ai Não Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Peguei Peguei Nossa Ai, rodreus Juntos Essa foi difícil Não baixe a guarda Podem ter outros aqui Acha que esse Drek matou o primeiro que a gente viu? Chama do caos Boa, caralho A violência deles matou os dois Chamas da angústia Chamas da angústia Grancho que cria um geyser flamejante Arremessa inimigos próximos Que Ah, legal Pô, ganhei o primeiro A primeira habilidadezinha, né Ataque rúnico leve Boa, garoto Tá engatado, porra Chama Ai, eu uso a própria XP do Kratos Pra aprimorar Legal Calma aí Atreuzinho Deixa eu dar uma curadinha Show Porra, boa luta, hein Caralho Boa batalha Boa batalha, mano Vambora Jogo bom do cacete Né Ih, dididi Lá embaixo Tem uma mina Deve ser dela Que o Durlin tava falando Tem trilhos à esquerda Deve ter outro trem pra gente Pai E se a guerra contra o Odin Não for só do Tia E se for nossa também A guerra Não é o único jeito Somos deuses Deuses do bem A gente quer impedir o Ragnarok Ajudar as pessoas E se o único jeito Foi pela guerra Atreuz O problema é que a gente sempre é o herói Da nossa própria história, né Essa história de Ah, a gente é os do bem É complicado, né Que te coloca num papel Onde você acha que tudo é justificável É um questionamento legal Se foi esse que o jogo vai fazer Nós somos os deuses do bem Quem falou que nós somos os deuses do bem, né De onde você tirou isso? A gente tá pensando no nosso bem Da hora Eu gosto dessa reflexão Pode ser uma simples brincadeira A outra manifestações do ressentimento dos anões Pelo controle de Odin sobre Svartalheim O progresso é autêntico Quando feito sobre opressão Questionável também Ah, que legal Ele pina assim Porra, o jogo tá bonito demais, né Mano Que jogo bom, mano E aí, chat Vocês estão gostando? Porra Boa 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 Que medo Mas deu certo Hum Como é que saiu daqui? Ali E pronto, deu Acho que ele é o outro carrinho, né? Ai Ai Beleza, então tem ninho dessa porra É bom eu saber sempre onde tá pra destruir, né? Caralho, que irado foi isso Mó simples, né? Ficou mó legal Passei ali a faca Opa, olha o que apareceu ali Vocês viram? É que ainda não tem como destruir, né? Nossa, que pequeno Tá, vamos pegar a esquerda Peraí, era a minha esquerda Pode continuar Quase Só mais um pouquinho pra esquerda Ué A sua esquerda é a minha esquerda Foi longe demais Mimir Diz pra ele esquerda Quase Só mais um pouquinho pra esquerda É, é isso aí Segunda rodada Lá vai Moleque do caralho, né? Agora segura, porra Que abri caminho novo aqui Ainda não pode destruir esse treco, né? Usar isso requer alguns equipamentos especiais Ah, não, esse foi o primeiro que eu peguei Ah, tá Não, é, porra Resumidamente é um atalho, né? Entre o primeiro trem e o segundo trem Tá bom Ah, eu tô explorador, vai, charge O pessoal reclama que eu exploro pouco nos Patflix Dessa vez foi A filhote de Kraken te deu uma pedra A Kraken Ah, ah, a Jantara? Sim, ela tá coberta de algas Eu pensei em mostrar pro Brock e pro Sindri Quando a gente voltar Tome Tá, então A gente veio atrás do tir Porque não confiamos no Odin, né? Se pensar bem Aquele pode Opa Caralho 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 Vai Vale o trem Agora vai Não Ai Merda, 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 merda Nos deparamos com este troll em Svartvein Durante a nossa missão Durante a nossa missão para localizar Tir Atreus e eu tivemos sorte Porque as criaturas estavam perfeitamente posicionadas Para parar a nossa queda Com um agradecimento Eu acabei com o sofrimento dela Eita, porra Que abri aqui O que que foi? Peguei Opa Isso foi loucura Tudo isso Da hora Isso foi da hora Do trem Foi muito boa, né, mano? Caiu Caiu Pera Era Ground De onde Vem essa cuspida Tô vendo um corvo ali Ai Toma Toma Ai Nossa Mais uma boa briga Caralho Os combates tão ficando muito bons, cara Tão evoluindo muito rápido, sabe? A dinâmica Enfim Isso que eu ainda não gastei minhas XP nas skills, né? Eu tô acumulando Como a gente tá fazendo campanha Né? Eu tô focado aqui na história É mais fácil de eu não ficar ansioso Mas, cara Daqui a pouco o negócio vai ficar maluco, bicho Que lugar é incrível Calma aí Cuidado Cuidado Beleza Deu pra entender, então Que aquilo ali vai ser na base da explosão, né? Eu abri o caminho E ali por trás, ó Opa Já chega Beleza Que boca suja lá no trem, rapaz Uma palavra Eu já ouvi coisa bem pior do bro A palavra não importa Você se descontrou A gente tava caindo Achei que todo mundo ia morrer Eu não sei o que ele falou Eu não sei o que ele falou Não Se eu disser que eu sei o que ele falou É mentira Eu não faço ideia do que ele falou Olha no chão Trilhos Devem levar pra mina A gente tem que passar por essa carga Beleza Então o nosso carrinho Deve passar por aqui E tem essa carga, mano Parece que a água alimenta o guindaste Que mantém a carga erguida Mas é um Jaser Não, não é um Jaser Não, não é um Jaser Tive que acender a tocha Deve ter mais por aqui Vamos procurar Certo Já vi mais um ali Coro cru Coro cru Boa Ué Ah, é a água Tá, então calma que esse é o último É o seguinte, ó Tinha que acender Tinha que acender Tinha uma corrente de água Nem acender nunca O garoto Vida máxima Ah, mas é uma de duas Ah, que tristeza Porra Já tava fazendo festa Já Peraí Tem mais caminho aqui por baixo Mano Ok Eu fiz certinho na cagada, né Isso é real Ah, não Mas é que era só pra isso? Ah, nada Cooperativa Tá escrito com aspas retas Cooperativa de mineração Asgard Svartavay Não fui eu quem escolheu Esse nome equivocado Mas é preciso respeitar A linguagem pura E sem emoção Que recobre décadas De massacre E opressão sistêmica É, mano Faz sentido Vambora Fazer uma subidinha aqui Você quer um pezinho? Vai lá Ótimo Vou até o outro lado Pra ver melhor Olha quem tá aqui Tem um portão aqui em cima Que leva pra entrada da mina Se der, vem pra cá Quero ajuda pra levantar isso Sim Será ele vem pra cá? Acho que eu não consigo não Tá muito longe, né Hum, eu acho que pegou, hein Só que o jogo sacaneou Ah, fala sério Você consegue pular Seus joelhos não são tão ruins Adreus O moleque tá ousado, né O moleque tá ousado, né, mano Cadê o periquito? As calhas de madeira Quanto os anões pensaram É, pode ser Conveniência A grande motivadora Porque fazer uma coisa Se a água pode fazer por você Peguei Tomei um banho aqui Nem vi porquê Mas peguei Tomara que o tiro esteja aqui Adreus Nós buscamos informações Eu sei Eu não tô tentando Começar uma guerra E mesmo assim Você não discorda Cara E se a gente Deixar isso pra lá, hein Tá, calma aí Que eu não sei O que é que eu faço agora Porque eu subi o bagulho Não consigo descer Será que é por baixo? Ué Não entendi, não Ué Não tem volta Ué Calma aí Tô Ah, ok Provavelmente, né Beleza Levanta do seu lado Eu levanto do meio Ah, tá Nossa Nada a ver Hum Hum Deve ser a entrada Da mina do Durlin Olha quem tá aí Tem outra coisa pra você Sindri O que é isso? Já que estão sem uma fonte de luz E não tem como ver os horrores indescritíveis À espreita na escuridão Isso vai ajudar Tá, voltem pras aventuras de vocês Sumam Não tem nenhum Não, pera Como assim? Horrores indescritíveis É indescritível, né, cara? Tá Oh, beleza Que isso? Que isso? Ai Mosquei Ele tá segurando na parede Voltaram os Draugers Pegou Pô, Ateros Caralho, Ateros Tá ficando forte já E eu não fiz nada Posso melhorar o equipamento dele Urgente Isso aqui eu ainda não entendi não, tá? Isso aqui é algum jeito De atacar os caras Mas Não saquei Acho que chegamos Essa é a mina Hum 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 Quem sabe, sabe Quem não sabe A hora que esse bagulho pegar A gente tá lascado Sempre tem, né? Por aqui Boa Não é sem saída Vamos ver onde isso vai dar Ah Esses caras de novo Ai Ai Caralho, zé meu golpe errado Atrás de você Ateros Você resolve O cheiro parece mesmo De uma mina Acho que eu tô ouvindo água Devagar, Ateros Tome cuidado Fique pronto Caralho, tá Caralho, eu não queria usar Vem Ai Esse é dos grandes, hein Vamos usar onde aparecer É uma perk, será Mandando nefastos Como se não houvesse amanhã Para ela não terá mesmo Caralho, bicho é muito residente, mano Atrás de você, cara Ah Tomei Ah Sabe Atrás de você Opa, ali dentro já tem Atalho, né? Importante e interessante Ah, não Não, burro Caralho, voltei sem querer Opa, mas a coisa boa foi que daqui eu vi uns baldinho ali Ah, mas não vai dar pra ir aquele baldinho, né? Não faz sentido Não, não é literalmente só um baldinho, é decorativo aquele ali Beleza Olha, vamos de barquinho, parece splash de parque aquático, tá ligado? Desculpa Você disse pra eu não pensar nisso, mas eu não consigo A gente passa o tempo todo lutando contra coisas ruins Por que a gente não pode fazer isso ao lado do Tyr? Não conhecemos ele Vimos os santuários É um líder Enfrentou o Odin quando ninguém fazia nada Se fez isso antes, por que não faria de novo? Imagens antigas não contam uma história completa Opa! Tem uma porta Quando a gente descer, vamos procurar o Tyr lá Ele deve estar perto Olha ali, ó Eu acho que você está zangado comigo ou alguma coisa assim Desde que a gente chegou em Svartalfheim, você critica tudo o que eu faço Se acha que eu não consigo liderar, é só dizer Não é sua competência que está em jogo Tá bom, mas o que isso quer dizer? Foque no seu objetivo Esse lugar é enorme Deve ter levado um tempão pra construir Mais um, hein? Mais uma queda aqui, ó Pague aquático É, mano, vai ser pesado isso aqui, hein? O que pergunto antes? Sobre meu objetivo Quero ajudar o deus da guerra a deter o Odin E isso significa libertar ele de qualquer prisão agora mesmo Se preparem, amigos Sindri? Nem fodendo E cuidado pra descer Um pé de cada vez Tem pregos enferrujados por todo lugar O que você está fazendo aqui, cara? Final do tiro? Você acha que eu ia andar por esse labirinto de esgoto? Não Vocês vão conseguir fazer isso sozinhos Sei lá A água parece limpa aqui Palavra-chave, parece Parece As ordens Beleza, mano Eu tenho upgrades pra fazer Força, sorte Eu tenho só de força aqui O punho de madeira Porque eu tenho aprimoramentos pra fazer, né? O machado eu não consigo Preciso de chama congelada O punho, ele pode ir pra força 04 Esse aqui, ele é confeccionável 4, 5 Ou a marreta furiosa Nossa, caralho Pior que isso aqui é bonito, hein, mano? Eu vou aprimorar esse aqui, então A gente tá focando porrada mesmo, né? As lâminas As lâminas definitivamente eu consigo aprimorar Porque eu tenho a chama do caos O fogo é um desinfetante Então elas são bem higiênicas Força 4, recarga 5 O que que recarga dá? Isso aqui seria interessante saber, né? Eu não sei Carregaram Apareceram vários ataques De projetos contra você Serão desviados Putz, isso aqui é legal, hein, mano? Putz, isso aqui é legal E ela não usa couro cru Talvez eu já consiga até melhorar ela Vamos ver Consigo Mas sabe o que que precisa de melhoria mesmo? Minha armadura, mano Posso ajudar vocês? Ahn Tá, ele precisa de ferro forjado Pra fazer as paradas Essa aqui dá força 16, 11 Essa aqui dá 11, 17 Bafoneira do poder 16, 11 11, 17 Ou 12, 12 A gente tá fazendo uma build mais focada em ataque, né? Deixa eu ver meu escudo Se eu consigo melhorar ele também Eu preciso de depósito de resíduos Interessante E é um bom escudo, né, mano? Escudo é forte Ahn Tá, eu só preciso voltar a armadura agora Deixa eu ver no meu pulso Nossa, eu não tenho minério de nida Ah, tá Porque eu ainda não comprei, né? Tá certo Aliás, ele vende alguma coisa? Itens especiais Recursos Só pedra de ressurreição mesmo Mas eu tenho coisas pra vender, né? Isso era de um dos rebeldes, não era? Sabe que Engraçado O Hacksilver não tá faltando, né? Tipo, armadura de pulso O que que eu consigo? Ferro forjado Pra fazer uma melhor Nossa, eu vou jogar uma força lá em cima, mano Vai ser ela mesmo Nossa Essa deve ser a melhor coisa que eu fiz hoje Muito bom 6,11 6,3,12 Cara, 6,11 é interessante Deixa eu ver Opa, esse é bom Ah, mas eu não tenho Beleza, eu não tenho bagulho Nossa, é lindo, né, mano? Esse cinturão Ele dá 12,6 Cara, eu vou fazer depois dele só Porque ele é bonito Não vai manchar de sangue De novo, tá? Reitos Vou esquentar a forja Beleza, mano Eu vou falar pra vocês Que eu acho que Estamos prontos, né? Estamos, estamos sim Se cuidem Beleza Foi bom, foi bom Tô mais forte, né? Isso que não importa Não sei se eu fiz alguma cagada Se eu fiz Vai passar batida agora, né? Garoto ali Olha Tem uma porta Do outro lado desse vão O tir pode estar lá Quem escreveu Observava bem os detalhes O cofre Nem sei o que dizer Nem tudo tem uma história Interessante por trás Às vezes As pessoas só chamam As coisas Exatamente do que elas são Tipo de cofre Tá bom Machado tá bonito, mano A água tá bloqueada A água tá bloqueada Ok Descer a gente não pode Eu preciso que a água Chegue ali Naquela corrente Ah, ali, ó Já achei Parece que fez a água fluir E agora? Tá A água tá transbordando Onde você congelou a calha Isso vai ajudar Deu certo Vamos até a porta Vem Calma, mas foi rápido Nem vir e vir Tir? Tir? Bom, acho que o Tir Não está aqui Ele... Ele tem que estar por aqui A mina é enorme Atreus Você quer impedir O Odin De fazer o quê? Você fala Como se conhecesse O plano dele Eu não sei O plano dele É por isso que... Caras Com o Fimbu Winter Aqui E o Ragnarok Tão próximo Odin está desesperado Seja lá O que esteja planejando Só será bom Para ele mesmo Exato Por que o Mimiri Impediu essa conversa De rolar? Acho estranho, hein? Por que está todo mundo armando Ao redor do Kratos? Eu não estou confiando Nem no Atreus Do outro lado Tem outra porta Talvez seja a série Não atordoados Pega eles Nossa Que bom que você conhece as runas Novo marco de conhecimento Nós construímos este reino Com nossas mãos de anão Nós o reforçamos Com os nossos músculos de anão Nós o inovamos Com as nossas mentes de anão Mas não temos mais Que fazer isso sozinhos Nossa força e genialidade Encontraram um par Nos Aesir de Asgard Agora os ferreiros anões Vão trabalhar junto Com os soldados E engenheiros Aesir Agora as costas Dos Aesir Vão carregar o fardo Junto com os anões Aliviando o peso Para todos nós Foram os anões Que tomaram Svartalheim O que é hoje Mas juntos Com os Aesir Podemos transformar Este reino Em algo ainda maior Vamos explora O garoto Deixe Embaixo Não quero te desanimar Mas aqui é uma mina Né? Mimia Isso é desanimar É Vocês viram aquilo lá? Não Acho que aquilo ali É a pontinha do explosivo Mas não vai deixar Eu fazer essa malandragem Tem uma porta Tem uma porta quebrada Da esquerda Atrás Desanimidade Será que o tipo Eu vou fugir? Vamos olhar Calma aí moleque Vamos voltar E caralho Tem outra porta Vamos derrotar Esses inimigos E olhar lá Calma Não preciso subir Não Precisa derrubar O bicho De alguma maneira Tá Change Change Tchau, gente. Não vai, caiu. Foi bonito, vai. Calma, cara. Não, mas deixou uma porta para trás, né? Caralho. Acho que não dá para ir por aqui. Estava de novo daquele bagulho de estourar as coisas, né? Mas tem que voltar. Prechou uma porta para trás? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Baú gigante, tesouro. Pode estar ali, né? Hum... Perfeito. A água que transborda ativa o guindaste. Genial. Vai andar cagado isso aqui, viu? Boa. A água vai seguir fluindo pelos lados. O elevador ainda não funciona. Hum... Nada, então? Não tenho o que fazer com esse elevador, né? Não. A roda da água deve mover o elevador. Vamos girá-la. Aquela roda está movendo. Então é outra roda? Ah, é essa roda aqui. Ok. Ok. Tem ali... Fluxo de água para lá. Hum... Tá. Entendi. Ok. Eu tinha que vir desse lado, ativar, voltar para cá. Aí eu vou travar ali. Aqui por cima. Talvez dê para chegar mais perto da roda do elevador. Subiremos lá em breve. Hum... Falou aqui por cima. Ah, ali, ó, né? Pode parar. Hum... Falou aqui por cima. Boa! Boa! Isso aí! Acho que assim o elevador vai funcionar direito. A gente está quase lá. Eu acho que estamos no caminho certo de se parar, hein? Agora eu posso travar. Não? Isso! Vem! Vamos subir com o elevador. A moleque tem certeza que o Tyr está por aqui. Que doideira, né? Tá. Novo exercício. Vamos pensar em como o Tyr se sente trancado nessa mina. E se eu fosse capturado pelo Odin e depois liberto? O Odin ia ficar no topo da minha lista. Mas eu só ia querer lutar. Contra qualquer coisa. Só para saber que eu ainda consigo. Caralho, o moleque está movido na base do vamos quebrar tudo, né, mano? Que brisa, né? Relaxa, cara aí. Tá bom, né? Esquerda, nefasto! Nefastos! Que brisa, gente! Bichinho chato Opa! Relíquias fornecem a habilidade especial que é ativada através de L1 e bolinha. Tá bom? Vai ser do machado? Hmm... Relíquia? Entendi. Até te ver, mas não sei o que ela faz não. Opa! 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 Pelo buraco do anão? É pelo buraco do anão mesmo. Opa! 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 Ah, me dá dádiva, dá força mesmo Tá certo Nossa, isso deve ter doído Doeu, porra Ai Nossa, me combaram Caralho, me combaram muito forte Tomei meia vida de dano numa só Caralho Pior que eu tenho que acabar com os outros, né Porque eles me machucam bem É, build sem Build sem defesa, né Tô comi de força, caralho Que rápido Caralho, é muito forte, mano E aí Cralho, quase fui de base Mano, de novo Eita, que briga difícil da porra Vídeo de força nesse jogo é foda Mas é muito melhor você aguentar umas porradinhas a mais Dar uma tancada, né Caos se perdeceu a uma imperatriz Queria desafiar os deuses Foram forjados na chama da vingança e continuam buscando a morte Nas mãos de quem usá-lo Resta efêmero de uma chama do caos Boa, garoto Obtei a 6 para restaurar a verdadeira forma dela Nossa, 6 Agora que eu me liguei Fiquei feliz com essa merda A mina foi abandonada Ele não deve estar Eu sei, as indicações de vocês terminam na entrada da mina A gente só tem que procurar até achar Você disse que ia me ouvir E eu digo pra continuar procurando Assunto encerrado Cuidado Eu vou seguir você Mas vou dizer o que eu sou Você não tem que concordar comigo Mas não vai falar comigo assim Entendido? Sim Limites sendo estabelecidos, né? Gosto Parece que tem mais coisa pra quebrar Aqui no meu tá bem escuro Não tá dando pra ver se tem mais coisa não Vambora Ai amor Vambora Olha a própria mina dos sete anões, filho Voltemos Voltemos O que houve? Por que não funcionou? A corrente está crescendo Agora dá certo Quando quiser Partiu Mais uma porta Tem que ser essa Veremos Parece que a gente vai ter que chegar lá antes Beleza Bom, não deu muito certo O que mais podemos fazer? Não sei se não deu muito certo Vamos continuar olhando Tem que ter alguma coisa Ah, tá, tá, tá Calma Então aqui eu vou jogar Pro lado Tá, ele me pegou, hein? Hum Ok Eu preciso dar um jeito daquela água ficar caindo ali De maneira contínua O que você tá fazendo aí? Pézinho Dança da manivela Gira ela aí, filho Outro exercício mental Alguém como o Tir Que passou a vida inteira lutando Ia mesmo querer provar o que é capaz Essa prova Deixa um rastro de destruição Mas se um rastro da destruição for um monte de caras mal E daí? Você é forte e fez a coisa certa A guerra não mede a força de um homem Espero que você entenda isso, Tir Parece que a máquina tá soltando minérios na calha de água Deve ser isso Beleza Uma boa lição do Kratos Você anotou? Ah tá, não Explode aí Olha quem tá ali Safada Vambora Vê se o Tir tá em alguma dessas portas Pelo amor de Deus, né? É a porta número 4 Ouviram isso? Não estamos sozinhos Ouvidos atentos Olhos também Veio daqui Tem uma passagem que leva pra fora Caralho, o Mimir nesse jogo ele tá atrapalhando os diálogos, né? A porta tá trancada Devem tá prendendo alguma coisa Não tranca uma porta assim pra guardar lençol Eu sei o que temos que fazer Oxe, o que é isso? Eu lembro desse cara do outro jogo Ahn A E-Hare podem causar bifrost na barra de saúde Ela regenera com o tempo Mais ataques posteriores Podem detoná-la E causa dano adicional Tomei? Tomei? Cuidado atrás de você Isso é bifrost? Ai, que caralho Peguei Peguei Nossa Cabecinha morrendo Tá claro que não querem que a gente entre Só pode ser aí Então vamos lá Só pode ser aí ou não, né? Ou eu vou soltar um dragão daí agora É ele mesmo Nem acredito Ih, falou isso de novo É esse o deus da guerra? Essas lâminas Eu sei que você Matador de deuses Chegou a minha hora É hora de te libertar Si, afaste Deixa eu tentar, bicho Che Che Você me conhece Você Você matou o Mimir? Não Não Não, não A gente trouxe ele de volta Fiquem longe de mim Seus monstros Pera Precisamos dele Espera Eita 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 Nois Ah, nem fudendo Nem fudendo Fiquem longe de mim Fiquem longe de mim Eita Ah, nem fudendo Fiquem longe de mim Fiquem longe de mim Nossa, como eu criei o Atreus aqui dando flechadinhas, mano. Caralho. Caralho. Desculpa, a palavra é um chat. Não estou tão ansioso. Bora tá insistindo. Cuidado a mãe. Opa, não. Cabeçada. Ai, que saco. Caralho, eu tô puto. Cosa puta. Esse foi o último. Vamos achar seu filho. Pra cá. Caraca, mano. Que desespero, velho. Que isso? Tá, Tio Sum. Vai ficar tudo bem. Nossa, era amarelo. Será que eu vou quebrar aquilo ali com o Mjolnir? Me deixei em paz. Tire, escuta. Ninguém veio pra te machucar. A gente só queria te libertar. Te levar pra um lugar seguro, longe do Odin. Tenho piedade. Esse é o meu pai. A gente... Ajuda a pessoa. Eu não posso ficar aqui fora, por favor. É pior quando ele fica irritado. Nossa, ficou puto. Você não é um soldado? Um líder dos homens? Volte a ser! O meu filho os trouxe aqui. Por você! Olha pra ele! Meu bebê. O tamanho da cabeça do Tio. Parece a minha. Aqui. A sua estátua no lago. Você tinha uma lança. Achei que precisava de... Ajuda pra andar? Não. É um gesto gentil, mas não. Obrigado. Tá bom. Eu... Eu corri porque eu nem sempre sei o que é real. É, às vezes... Tem um... Eu... Não fica com vergonha, cara. São tempos bem estranhos. Todo mundo ouve ele falando? Temos que voltar pra casa. Tamanho dele, velho. Caraca, que da hora. Estilão dele também, né? Tá sentindo isso? Um vento? Te vem daqui. Deve ter uma saída perto. Por quais nomes eu devo chamar vocês? O meu é Atreus. Você já conhece o Mimir. E aquele é meu pai. Kratos. Como é que o filho de um espartano acaba representando o Zyotna? Minha mãe foi a última gigante de Midgard. Laufey. Laufey. Eu me lembro desse nome. Ela também tentava ajudar as pessoas. Agora ela tá na luz de Offheim. Meus pêsames. Vamos cê-flexos que da hora. Chat. Quatro horas, né? Chega. Primeiro episódio. O feedback de vocês é o que vai dizer se a série vai continuar ou não. Vocês devem ter visto o review a essa altura do campeonato que eu soltei no dia 3. Se você chegou até aqui, deixa o seu like. Se inscreve no canal e manda nos comentários. Cheguei até o final, Patife. Não vejo a hora do próximo. Só pra eu saber que eu não estou fazendo esse vídeo pra ninguém, né? Beleza? Muito obrigado pelo carinho. Amanhã, mesmo horário, tem o segundo episódio. A ideia é que seja tão longo quanto esse, assim. Bastante tempo. Com bastante informação. Pra que a gente consiga zerar ele aí em uns 9, 10 vídeos. Eu acho que seria o ideal, tá bom? Obrigado pelo carinho de novo. Tamo junto. Um beijo. Até o próximo vídeo. É nóis. Espero que tenham gostado. E tchau.